Música Amigo assinante da TVA em todo o Brasil São imagens ao vivo do Parque Antártica O torcedor do Palmeiras que comparece em bom número Para assistir Palmeiras e Atlético Mineiro O jogo de volta O jogo retorno desta fase de oitavas de final Da Copa do Brasil Palmeiras ganhou a primeira partida em Minas Gerais Por 2x1, você se lembra ESPN Brasil mostrou ao vivo para você E agora o jogo de volta Palmeiras pode até perder pelo placar de 1x0 Que mesmo assim estará classificado O Atlético precisa de uma diferença de 2 gols Ou então ganhar com uma diferença de 1 gol Mas fazendo mais que 3 gols Fazendo 3x2, 4x3, enfim Precisaria ser um placar superior aos 2x1 Que o Palmeiras fez lá E 2x1 aqui para o Atlético Leva o jogo para os pênaltis Palmeiras já está em campo Vale lembrar que a gente teve uma chuva no final da tarde Começo da noite aqui em São Paulo O que certamente deve ter espantado muita gente E o que certamente deve ter tornado o gramado Também escorregadio para esta partida Entre Palmeiras e Atlético Mineiro Palmeiras em campo, Atlético ainda não Nós vamos conferir as escalações a partir deste momento Começando pelo Palmeiras Do técnico Vanderlei Luxemburgo Que vem com o Veloso número 1 Capu voltando ao time número 2 O Sandro tem a 3 Kleber é 4 Júnior meia dúzia Meio campo tem Flávio Conceição 5 Amaral número 8 Rivaldo 11 E Nivelton 10 O ataque de Miller 7 Luizão Camisa número 9 E o repórter Gilvan Ribeiro Tem mais informações do Palmeiras Boa noite Gilvan Boa noite Milton Leite Boa noite amigos assinantes da ESPN Brasil O Palmeiras praticamente com seu time completo nesta noite Apenas uma baixa Que é o meio campista de Jauminha Que além de estar machucado Também faltou ao treinamento de ontem Alegando problemas particulares E acabou cortado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo Mas em compensação O Palmeiras tem a volta do lateral direito Cafu Depois de 23 dias afastado Por causa de uma contratura muscular Na coxa esquerda E também o zagueiro Sandro Que se casou no último sábado E não pôde participar da partida contra o Mogi Mirim pelo Paulistão O resto do time são os titulares Vamos conferir o time do Atlético Mineiro Que é dirigido pelo Procópio Cardoso Que traz Safarel número 1 Paulo Roberto é o 2 Alexandre 3 Ademir 4 E Dinho meia dúzia Toriva número 8 Eder Lopes 5 E Fábio Augusto número 10 O Euler tem a 7 O Reinaldo tem a número 9 Leandro é o camisa Número 11 E o repórter Pedro Bassan Traz as informações do Atlético Mineiro Boa noite Bassan Alô Bassan Daqui a pouquinho o repórter Pedro Bassan Vai trazer as informações do Atlético No exato momento em que você vê aí A equipe do Atlético Mineiro Entrando no gramado A arbitragem do jogo vai ser do Cearense Francisco Dacildo Mourão Albuquerque Ele vai ser auxiliado Manuel Mário Bezerra Torres E José Reinaldo Pontes Alô Milton Pois não Bassan Agora sim então Vamos com as informações sobre o Atlético Mineiro Aqui nesse jogo contra o Palmeiras Pela Copa do Brasil O Atlético que também só tem um desfalque É o zagueiro Ronaldo Ele cumpre a suspensão E portanto não joga nessa partida O Ronaldo que foi inclusive convocado pelo Zagallo Para o amistoso do Brasil Contra a seleção da África do Sul O Ademir entra na zaga no lugar do Ronaldo E um outro retorno para essa partida no Atlético É o jogador Éder Lopes Que está vindo de contusão O Procópio Gadoso Queria até ser ousado E escalar três atacantes para essa partida Porque afinal de contas O Atlético precisa de muitos gols Mas na última hora Como ele está jogando contra o Palmeiras Ele achou melhor ter cautela E o Hésio vai ficar no banco de reservas Com uma opção de gol Até uma opção de força no ataque Para o time do Atlético Mineiro O Wilson de Souza Mendonça O árbitro que apertou a primeira partida Lá em Belo Horizonte Está entalado na garganta do Atlético Os jogadores reclamam que ele anulou um gol legítimo Do Fábio Augusto E não marcou um pênalti sobre o Hésio Por isso Os jogadores do Atlético Estão em cima do Francisco O Dacildo Mourão Albuquerque Confirindo de perto a arbitragem dele Neste segundo jogo entre Palmeiras e Atlético Pela Copa do Brasil Dacildo que você está vendo aí De camisa vermelha Ao centro do campo Ali atrás também O Capu Que é o capitão do time do Palmeiras José Trajano Palmeiras e Atlético Mineiro O grande clássico do futebol brasileiro Aqui em São Paulo Decidindo uma vaga Para as quartas de final da Copa do Brasil Boa noite Trajano Boa noite Milton Boa noite amigo assinante da TVA e SPL Brasil Olha é um jogo que muita gente esperava Desde aquele jogo de Minas Quando o Palmeiras foi lá E acabou vencendo por 2 a 1 A vitória do Palmeiras acabou sendo contestada pelos mineiros Por causa daquele gol anulado do Fábio Augusto Aliás foi um golaço E o juiz O... Estão contestado pelo Atlético Acabou anulando É o jogo que o Palmeiras é favorito O Palmeiras pode perder Por diferença de um gol É o jogo pode até ir para a pênalti O jogo Aqui no estádio com a sua torcida O Palmeiras com a volta do Capu principalmente É o favorito Agora O Atlético é um time bem armado É um time Que está numa fase boa E precisa da vitória A minha expectativa Apesar do gramado estar um pouco Encharcado Por causa da forte chuva Que caiu um pouquinho antes do jogo É que seja um jogar Como foi lá em Minas Gerais Repórter Gilvão Ribeiro Nós estamos aqui com o Santos Vamos ouvi-lo Desafio É uma decisão quanto ao Atlético Mas a gente sabe que o Palmeiras tem condições de sair daqui e classificar O Atlético ia entrar com três atacantes Agora vai entrar só com dois É uma preocupação a menos para vocês? Não A gente sabia que o Atlético não viria jogar aberto aqui De igual para igual com o Palmeiras Porque ele sabe o potencial do Palmeiras Mas a gente sabe que o forte deles é o contra-ataque Então a gente vai procurar evitar Sandro, como é que entrou romper a lua de mel Para jogar uma partida pela Copa do Brasil? Exatamente É a nossa profissão Eu acho que é muito importante É você estar presente Nunca deixar de estar presente nos jogos Importante o Palmeiras tem para realizar E eu acho que eu venho em uma excelente fase E hoje não poderia faltar Eu acho que a gente tem tudo para uma bela vitória E grande classificação aqui A sua mulher compreendeu numa boa? Exatamente Ela está assistindo até Inclusive em São Paulo Mas tem que compreender Fica uma situação difícil Mas primeiro o trabalho Do outro lado está o repórter Pedro Bassan Acompanhando os jogadores do Atlético Mineiro Está aqui o Alexandre Zagueiro do Atlético Alexandre Você conhece o ataque do Palmeiras Aqui no Campeonato Paulista Está com uma média de gols incrível Vocês sabem como parar esse ataque? É só jogar a bola com personalidade Tranquilidade Que futebol ele joga Mas a equipe do Atlético também joga Agora é só ter tranquilidade E personalidade dentro de campo Mostrar o futebol para o carro, sabe? Agora o Atlético ia entrar com três atacantes Na última hora o Procópio resolveu entrar apenas com dois Isso significa cautela do time? Mudou Mudou a tática Porque ele tem um meio de campo forte E para segurar esse meio de campo Nós também temos que ter um meio de campo muito forte Esse zagueiro do Atlético Alexandre E para que você vá Se acostumando aí com essa Mecânica da Copa do Brasil Nós temos aí O primeiro placar de 2x1 Para o Palmeiras lá em Minas Gerais Se nós tivermos um outro 2x1 E só nessa hipótese A gente vai para os pênaltis Caso haja uma diferença de um gol Aí é que nós vamos para os gols marcados fora Se for 1x0 para o Atlético Por exemplo, o Palmeiras se classifica Porque fez dois gols lá em Minas E estaria tomando só um aqui O Atlético precisa de uma diferença De um gol só Desde que faça pelo menos três Então teria que ganhar de três a dois Quatro a três Então Aí sim o Atlético se classificaria No caso do Atlético fazer uma diferença De dois gols Aí independente do resultado Ele classifica pelo saldo de gols São as opções aí Para esta partida Entre Palmeiras e Atlético Mineiro você está vendo O taparel aí Camisa cor de abóbora O cabelo pintado Agora Milton O vencedor desse jogo Cruza com o vencedor de Botafogo e Paraná Que vão jogar agora também Isso Eles fazem a primeira partida da série Nessa já é a segunda de Palmeiras e Atlético Botafogo e Paraná Fazem a primeira partida da série A segunda deve ser a semana que vem Decidindo então Quais serão os dois adversários Nas quartas de final E saindo o jogo No Botafogo e Paraná A gente vai mostrar aqui Exatamente Nós teremos além do jogo inteiro Palmeiras e Atlético Os gols de Botafogo e Paraná O jogo vai ser realizado No Rio de Janeiro A primeira partida da série Palmeiras vai se distribuindo aqui Do lado direito Vai dar a saída no jogo O Atlético do lado esquerdo Vai começar o jogo E muita gente está chegando ainda Porque choveu no final da tarde Começo da noite em São Paulo Muita gente ficou no trânsito E só agora As pessoas vão chegando E se acomodando Para assistir Palmeiras e Atlético Menino Mas é um bom público Aqui no estádio do Parque Antártica Em São Paulo Copa do Brasil Que a ESPN Brasil mostra para você E com exclusividade Para quem está na capital Quem é assinante da TVA Rivaldo está ali ao lado da bola Com ele o Miller E você vê lá ao fundo Seu Tatiudo Acertando ali todos os cronômetros Para o início da partida Que a ESPN Brasil mostra Para você É a Copa do Brasil Que vai ter amanhã também Flamengo e Curitiba Que nós estaremos mostrando ao vivo Direto do Rio de Janeiro Direto do Maracanã Agora sim, está tudo bem A oficina do Palmeiras Faz festa E diz que o Palmeiras Vai golear Apita o juiz Bola rola Parque Antártica Copa do Brasil Ao vivo para você Primeira arrancada ali Era do Luizão Já foi parado Pela defesa do Atlético Toque do Doriva Para o Ederlox A espirrada com o Dinho Voltando ali o Renaldo É Renaldo Sem isso E ali ficou pressionando O Amaral é lateral para o Atlético Milton, e a drenagem Do campo do Palmeiras Ao que parece Correspondeu bem Porque tivemos a chuva No final da tarde Mas o campo Não está encharcado Não está apresentando Boas condições de jogo Toque do Flávio Conceição Para a chegada do Capu Ele que está voltando Ao time hoje Foi para cima da marcação Se intrometeu ali no meio de dois Mas acabou perdendo a bola Está jogando ali pelo meio O Dinho Doriva, esse é o Fábio Augusto Tentou parte para o Euler Que está aqui no meio do campo Pressionado ali pelo Júnior Chegou rasgando ali o Amaral Fazendo a falta E apontou para a bola Mas houve efetivamente a falta Olha, e foi na frente Não podia ser em outro lugar Na frente do Júnior Bola lá pela esquerda Dinho Pensando a enfiada Para a corrida do Euler Muito longa a bola Tranquilidade para o goleiro Veloso E hoje também Aqui em São Paulo Tem Corinthians E Universidade do Chile Da Taça Libertadores da América Só que o jogo começa mais tarde Vai ser no Pacaembu Havia até um receio Das torcidas se encontrarem aí Pela cidade Olha a sobra de bola Do Luizão aqui pela esquerda Ele vai tentar buscar o fundo Está pressionado ali Pela marcação A bola escapou É tiro de meta Para o time do Atlético Mineiro Neste comecinho de jogo Aqui no Parque Antártica Copa do Brasil Amanhã A partir de 20h45 Você assiste Flamengo e Curitiba É uma situação semelhante a esta aqui Porque o Flamengo jogando fora de casa A primeira partida Venceu por 2x1 em Curitiba Vai jogar em casa amanhã no Maracanã Podendo garantir também sua vaga Para a próxima fase Mas o que que deu no Tafarel Que coisa feia Que coisa feia Ganhou todas as vaias possíveis Aqui no Parque Antártico Ao chutar esta bola para fora Olha o Leandro Toque do Kleber lá para o ataque Vai correr o Luizão Chegou tirando O quarto zagueiro Ademir Outra vez bola para fora Outra vez lateral Para o time do Palmeiras E apesar do Elivelton Ter substituído o Djalminha Nesta partida Na verdade Quem vai executar A função tática do Djalminha É o Rivaldo E o Elivelton então Desempenha a função tática Do Rivaldo Ela chega aqui no Kleber Ele está pressionado ali Pelo Euler Chutou Foi esperto Chutou em cima do Euler E ficou com o lateral Passa de bola para o Palmeiras Ali está o Júnior E aí na chegada Do Elivelton Ele foi puxado ali Com falta pelo jogador do Atlético Flávio Conceitão Capu Aperto lá pela direita Vai Rivaldo Carando a marcação ali Do Leandro Ele tentou a jogada Mais à frente Ele buscava o Amaral Que ia aberto lá pela ponta Acabou metendo direto Para a lateral Liga Sul-Americana Exclusiva aqui na ESP No Brasil É o basquetebol masculino Você já viu aí O Corinthians derrotando Agora há pouquinho Na transmissão do João Paulomino O Pouche Vaporetto De Rio Claro E o time está na final O Corinthians já está na final E agora espera Dar Mayara Contra o Olympia da Argentina O segundo jogo amanhã Você vai assistir aqui na ESPN Brasil A partir da 7 da noite Os brasileiros precisam ganhar Porque perderam a primeira na Argentina Para provocar um terceiro jogo Também aqui no Brasil E saber quem é que vai ser o finalista Que vai enfrentar o Corinthians Você assiste amanhã 7 da noite Chegada do Dinho A dividida do Capu Bola bateu por último No Dinho A lateral Palmeiras Jogada meio cinematográfica O Dinho se atirou Agora os jogadores Estão entrando com muita disposição A gente não pode chamar De violência ainda Essa é a beira da violência Palmeiras recomeça aqui atrás Sai o Kleber Flávio Conceição Que vem buscar o jogo Vesteu para o Júnior Aqui deu uma judiada O Júnior teve que se esforçar Para evitar a saída da bola Rivaldo Focou mal Permitiu ali a chegada do Doriva Euler Opa Entrada do Kleber Aí saiu primeiro o cartão amarelo do jogo E é justo Foi por trás Na cara do juiz Amarelo Você está revendo aí o lance O carrinho do Kleber Pegando ali o pé de apoio do Euler Primeiro o cartão amarelo do jogo Para o zagueiro do Palmeiras E a falta que favorece o Atlético Aqui pela meia direita Enquanto o árbitro está anotando Ali no cartão A bola chega no Dinho Lá pelo lado esquerdo Ganhou na primeira do Amaral Quando foi para o zagueiro Patinou e escorregou Meteu direto a bola pela linha de lado Milton Pelo lado do Atlético O técnico Procópio Cardoso Tem no banco de reservas O goleiro Hugo Número 12 O Daniel 13 O Carlos Camisa 14 O Silva com a 15 E o Ezio Que é o atacante Que está ali na reserva Se o Atlético precisar De gols Nos momentos mais decisivos Dessa partida Ele está ali para entrar E formar até um trio de atacantes Junto com o Euler E com o Reinaldo E o Vanderlei Luxemburgo Ficou muito irritado Com o cartão amarelo Dado ao Kleber Conta no seu banco de reservas Com jogadores Marcos Goleiro Cláudio Wagner Galeano E o Italiano Ossio E olha a descida do Atlético Pelo meio Vai chegando o Fábio Augusto Puxou para a perna direita Kleber chegou dividindo Ele ganhou Bateu Veloso Mesmo caído Mesmo no chão O Fábio Augusto Conseguiu concluir para o gol Veja de novo Na chegada do Kleber E ele mesmo caído Olha só Deu uma Chicotada na bola Ele deu um de ombro No Fábio Augusto Por isso o juízo marcou falta Bola voltando ali Para o Tafarel Pressionado Deu um bico na bola Kleber aqui brigando Com o Reinaldo Chegou o Júnior Para tirar Lávio Conceição Buscando a velocidade Do Luizão Aqui pela esquerda Antecipação Do zagueiro Alexandre Mais atrás Para Vladimir Exitou um pouco E despachou O Júnior Tocou sem olhar O Fábio Augusto Vinha voltando ali pelo meio Aliás era o O Reinaldo Centroavante E agora o juiz da vantagem A chegada do Elivel Tocou cruzamento Para Aredinho Tirou de cabeça Jogo veloz Nesse começo Veja a saída do Atlético Leandro Tocou errado Tocou também Muito forte Sem olhar Meteu direto Para a lateral E apesar de o Palmeiras Estar invicto Ainda nessa temporada Não perdeu Nesse ano De 96 Nem tudo é festa No Parque Antártica Jogadores andaram Reclamando Do atraso Do pagamento Nas premiações Muita gente reclamando O Rivaldo Deu entrevistas Hoje Antes do jogo Falando que É preciso acertar Parece que 40% Do valor Dos bichos Foi pago O Júnior Chegando aqui Pela esquerda Vai tentar Encarar ali A marcação Do Paulo Roberto Luiz entendeu Que foi na bola O Atlético Tenta sair rápido E tenta sair em velocidade Chega na cobertura Capula pelo lado direito Parando o ataque Até agora No primeiro turno Justamente para o Mamoré Olha o Luizão Cantou o tiro A bola bateu No Alexandre Volta para o Amaral Miller Cantou de novo Para o Luizão Ali Mas o Doriva No meio do caminho Fez o corte O Miller brigou E ganhou a jogada Tocou para o Elivelton Daí cabe até o tiro Vem a batida A bola sai Arrasante Tocou ali no pé É escanteio O Atlético Escanteio lá pela direita Você vê aí o Elivelton De novo para você Nesta imagem por trás do gol Como ela toca ali No jogador No meio do caminho Tira a chance do Taparel Fazer a defesa E segue o escanteio E vai chegando lá Pela direita É Rivaldo Você vê aí na área O Luizão Tem o Miller Todo mundo E Kleber e Sandro na área E Capu também A bola fechada Não viu desvio E a bola passou Foi direto pela linha de fundo Era o Kleber O artilheiro Kleber Que estava lá na primeira trave Mas o Juiz Deu toque do jogador Do Atlético Portanto nós vamos ter Outro escanteio Veja de novo aí Outro escanteio E outra vez o Rivaldo Está todo mundo Dentro da área Vem a bola fechada Subiu de cabeça o Dinho Elivelton vai ficar ali Com a sobra Pela intermediária Doriva Elivelton insistiu E ganhou Bateu direto A bola subiu Campeonato Paulista Com exclusividade Nesta quinta-feira Tem mais Palmeiras O Palmeiras recebe União São João de Araras Aqui mesmo no Parque Antártico Aliás O único time que o Palmeiras Não conseguiu vencer Até agora no campeonato Vai ter a chance Nesta quinta E você assiste ao vivo Palmeiras e União São João de Araras Oito e meia da noite Desta quinta-feira Aí o Tarfarel Caminhando já para 10 minutos Do primeiro tempo Zero a zero Outra vez o Tarfarel Basta um tiro de meta Para fora Kleber Procópio chamou O Paulo Roberto Para dar uma dura nele Por causa das descidas Do Elivelton Dizendo que o Paulo Tem que ficar mais em cima E até guardar mais A sua posição Aqui no campo defensivo Passe longo Para a corrida do Miller Chega ali fazendo a cobertura O Alexandre Tenta atirar lá de trás Mas a sobra é do Júnior Ainda tem Palmeiras no ataque Achou ali pelo meio o Rivaldo Tem uma falta Na chegada do Doriva Tem uma falta aqui Pela meia e esquerda Apesar da longa distância O gramado está molhado A treinagem é perfeita Mas continua molhado Quer dizer A bola vai chegar A escorregadia ali Para o Tarfarel Flávio Conceição Ameaçou Pedir a bola para bater Porque daí é realmente Para quem pega de direita Mas o Rivaldo Chegou primeiro O Tarfarel Está colocando ali Dois Jogadores na barreira E o Atlético Voltou inteirinho Está inteirinho ali Praticamente na linha Da grande área Voltou inteiro O Atlético Rivaldo faz o levantamento Buscando a cabeça do Kleber Kleber ajeita para o meio É Luizão Primeiro que ele subiu Para tirar o Ademir Aqui o Flávio Conceição Rivaldo Tocou aqui com o Elivel Está pelo lado esquerdo Chega ali o Fábio Augusto Ajudando a marcação Júnior E aí a falta Mais uma Do Fábio Augusto Futebol na TVA É Bola na rede Promoção Promoção Philips Medalhas Para o Brasil Regulamento em qualquer Revendedor Participante Palmeiras vem outra vez Para o ataque Amaral Que beleza Um chapéu Meteu a bola na área E a Taparel Amaral Esbanjando a categoria O Atlético tenta sair rápido E outra vez a bola Muito forte Fica fácil Aí para o goleiro Veloso Você conferiu que já Ultrapassamos a marca de 11 Estamos caminhando para 12 0x0 Palmeiras E Atlético Mineiro É Copa do Brasil Ao vivo Olha o capô A bola chega até o rival De outra falta O Atlético vai parando Palmeiras Com faltas E mais faltas Aqui no campo de ataque Aí o Atlético Joga muito recuado Você notou da outra vez E agora está todo o Atlético Também no seu campo O Atlético vai tentar jogar No contra-ataque Mas é o Palmeiras Que domina a partida E está chegando E o gol está maduro O time do Atlético Está inteirinho Mesmo que quiser sair No contra-ataque Aqui não tem com quem Porque está todo mundo Ali na meia lua Rivaldo, Flávio, Conceição E o próprio Capu Agora acho que é para o Flávio Lá vem a cacetada A bola na barreira Voltou para ele A bomba Se vai no gol O Tafarel seria apenas Um espectador A bola passou Que nem um foguete Do lado direito Você vai ver A primeira vem na barreira Aí a barreira abre E aí vem a segunda A bola passa à direita Do goleiro Tafarel Uma cacetada Do Flávio Conceição Aparel responde a bola Em jogo A sobra vai ser Do Kleber Tocou de canela Agora Que coisa feia Era para dominar E dar de esquerda De canela A bola direto para fora Chegando ali O Paulo Roberto Pergunta para o Bandeirinha Se está na posição correta Bandeira de esquisar Ele bate Paulo Centro da Finta Foi desarmado ali Pela cobertura Do Elivelton Outra vez Atlético na bola Aí o Paulo Roberto Volta aqui Até A intermediária O Eder Lopes Tenta a jogada Mais à frente Aí o toque errado Do Paulo Roberto Ele pretendia a entrada Do Duriva Que ia chegando ali Na entrada da área Olha que belo O toque do Miller Da deixada para o Rivaldo Que vem na cobertura É o Ademir Mas o Miller Ultimamente está jogando Só de garçom Como se diz Na entrada Só dando aquela E o Rivaldo Ia muito bem Se não entra o Alexandre No carrinho A bola do Júnior Tira o Paulo Roberto Ela volta para o Júnior Briga ali O Fábio Augusto E outra falta Finalmente vai sair Um cartão para o Fábio Augusto Já era a hora Porque o Atlético Está tentando matar O jogo na falta A falta dura Ali na intermediária Mais uma vez O Fábio Augusto Como você está revendo aí O Palmeiras bateu rápido Já está lá na direita Com o Capu O Areldinho Leandro Ele tentava o Euler No contra-ataque Se ela passasse ali Pelo Sandro O Euler ia sair Em boa posição Elezão Saindo um pouco da área Buscando o jogo Vai sentar o fundo Passou pelo zagueiro Vem cruzamento para a área Dominou o Capu Girou o corpo Bateu Tira de cabeça o zagueiro Voltou para ele Pegou embaixo Da bola Ela subiu Primeiro ele cruzou Ele buscava a cabeça Do Miller Que estava aqui Do lado esquerdo Nesta bola Paulo Roberto Tirou E aí ele tentou Pegar de primeira Pegou mal demais Mas o torcedor do Palmeiras Gosta O Palmeiras pressiona Placar de 0 a 0 Melhorou até aqui Ô Milton Melhorou tanto Para o Palmeiras Que o Vandeleiro Gempu Estava de pé Meio exasperado No início da partida Já voltou para o banco Estar sentadinho Né Gilmar Ah está comportado Ali apenas assistindo Ao jogo E outra falta agora Cometida desta vez Pelo Renaldo Em cima do Júnior A última Última derrota Do Palmeiras Data do dia 3 de dezembro Só para refrescar Memórias dos palmeirenses Já devem ter até Esquecido O gosto amargo Da derrota E para a portuguesa Por 2 a 1 Kleber ligando aqui Na esquerda Com o Júnior Vem Palmeiras Posição legal Vai aberto o Miller Só agora marcou Demorou demais Para marcar esse impedimento Tanto que eu olhei Para o Bandeira Ele não tinha dado nada Depois é que ele parou E marcou E o Atlético sai O Doriva lançando para o Dinho Não tem alguma dificuldade Apanha um pouco da bola Ali vai marcado pelo Luizão Mas saiu bem Conseguiu fazer um bom giro Trabalha ali pela meia esquerda O Leandro foi empurrado Na chegada do Capu É falta que favorece O Atlético Mineiro Nesse sábado Tem Torino e Milan Tem campeonato italiano É no sábado mesmo 11 da manhã Ao vivo para você E pode ser até o jogo Do título do Milan Dependendo dos resultados Olha a arrancada do Atlético Tiro A bola passa Esquerda Do goleiro Veloso Arriscou ali Da entrada da área O Leandro Você está revendo aí É e essa jogada Fez o técnico Vanderlei Luxemburgo Se levantar de novo Para dar uma bronca No Kleber Agora se depender De levantar do banco O Procópio Cardoso Deve estar gostando Do Atlético Porque até agora Ele permaneceu sentadinho Só levantou uma vez Para dar uma dura Ali no Paulo Roberto Mas foi rapidinho Já sentou E nem gritar Ele grita Aí o Vanderlei Luxemburgo Agora em pé Ali ao lado Do gramado Rivaldo Na bola do Doriva Olha a chance Do Atlético Mineiro Num contra-golto Leandro vai estar lendo O Euler passou Não foi lançado Tem o Reinaldo Lá pelo meio Ele demorou demais Para definir o lance O Palmeiras já voltou inteiro Dinho Inverter toda a jogada Com o Paulo Roberto O Teneira Buscou no meio O Reinaldo Vai encostando o Doriva Dividiu com ele O Flávio Conceição E na sobra Miller Para puxar o contra-golpe Com o Rivaldo Tentou dar um drible Ali para cima Do jogador Dinho Que fez o corte Só que aí o Euler É quem não teve domínio Lá pelo lado esquerdo Veja aí o Catu Apenas protege A saída da bola Estamos com 17 minutos Do primeiro tempo Palmeiras e Atlético Mineiro 0 a 0 É Copa do Brasil Ao vivo para você Para você que está aqui Em São Paulo Capital É exclusiva Transmissão da TVA Flávio Conceição Miller Tentava de novo O rival Deu certo Miller Último toque Que não saiu perfeito A bola saiu Nas mãos do goleiro Taparel Palmeiras que chegou A esta segunda fase Com aquela goleada Espetacular De 8 a 0 Sobre o Sergipe Na fase anterior Inclusive dispensando A segunda partida O Cléder Miller Vai trazendo ali Pela meia esquerda Rivaldo Atlético outra vez Traz o time inteiro Para trás Júnior Tentou de primeira Achou o Elivelton Na área E a cobertura Do Eder Lopes Faz um bom domínio ali Mas outra vez É obrigado a dar um bico E ceder o lateral Porque o Palmeiras Sempre que perde a bola Vai marcar a saída Do Atlético E o próprio Júnior É quem vai bater Aqui pelo lado esquerdo Buscando o Luizão Sempre muito marcado Ele espera Que alguém apareça Ali para jogar Obrigado a voltar Todo o lance Para o Cléder Vai recomeçar o jogo Porque o Atlético Inteirinho ali atrás Versão para o Cafu Passagem é do Miller Lá pela direita O Cafu já se mandou Para receber de volta Houve o corte No primeiro lance Do Ademir E a falta No segundo lance Ele conseguiu Tocar a bola Na primeira jogada E na segunda Acabou empurrando O Miller Você vai rever aí Olha só Com o braço esquerdo Ali Ele derruba O jogador do Palmeiras É mais uma chance Para o Palmeiras Em bola parada O Rivaldo Mais uma vez Vai para o lado De lá O Palmeiras Traz todo o seu time Para a área Traz Sandro Traz Kleber Caputa por ali Miller O Atlético Está inteirinho na área A bola rolada O Flávio Conceição Não tem ângulo para o tiro Tentou de esquerda Deu certo Sobrou para o Miller Invadiu o Tafarel Kleber no rebote Outra vez O Rivaldo Por cobertura A bola Passa Assustando o Tafarel E vai para fora Outra grande chance Do Palmeiras No bate-rebate Veja Sobra o Miller Sozinho na área E o Tafarel Sem dúvida Faz uma grande defesa Na marca De 19 minutos Enquanto você Reveia a bola Por cobertura Do Rivaldo Assustando o Tafarel Olhando Mas ficou torcendo Vai ficar com o rebote O Rivaldo Chegou rasgando ali O Paulo Roberto Mas não ganhou a jogada Júnior Rivaldo Depois Luizão E outra vez Rivaldo E a falta A falta do Alexandre O zagueiro número 3 E vai tomar cartão amarelo também Hoje é de novo Ele tentou puxar por cima Não deu Ele esticou a perna E derrubou o Rivaldo Olha Empurrou e esticou a perna Quer dizer Podia até ter levado o vermelho Que não seria exagero Do juiz Saiu o Alexandre No detalhe E o zagueiro central Da equipe do Atlético Mineiro O torcedor do Palmeiras Fica revoltado Chama de timinho O Atlético Mineiro Olha o Conceição Doutor O que que houve com o Livaldo? Foi nada? Uma pancada no tornozelo Mas tudo bem Foi mais contorna O do Palmeiras Tudo bem com o Livaldo Acabou Viu pra tirar ali no meio Leandro A bola vem pra o Livaldo De novo O Júnior já tá passando Ele Velton tentou Bola na área Vai sair o Taparel Ele tirou praticamente A bola da cabeça Do Rivaldo Que vinha fechando pelo meio A marca de 21 minutos Você confere Palmeiras e Atlético 0x0 A briga lá pelo lado esquerdo Do Euler Conseguiu ganhar A jogada do Sandro Tocou pra trás Olha o Atlético chegando Leandro Quando driblou Chegou na cobertura O Júnior O Amaral O Amaral Que vinha por dentro Fez o corte Mas escapou perigosamente O Atlético Agora o Palmeiras Tentou armar o contra-golpe Rivaldo O Livaldo Tem espaço aqui Pela esquerda O Júnior vai chegando Tem ainda o Miller É pra ele Por trás do zagueiro Ele ganhou a jogada A rasga por baixo O Alexandre tocando a bola Pra escanteio Futebol na TVA É bola na rede Brahma Sport Team Brahma Sport Team A número 1 Na Indy Mas essa jogada Do Miller Que quase saiu agora Foi a jogada Dos dois gols Do Palmeiras Lá em Minas Gerais Olha o Rivaldo Levantando a bola Aqui na primeira trave Subiu pra tirar a zaga Volta pro próprio Rivaldo Tem outro cruzamento Tocou de cabeça Na chegada Ali pelo meio O Flávio Conceição A bola foi pra fora Torcedor do Palmeiras Pode estar notando Um pouco a demora Da bola pra voltar em jogo Mas aqui na Copa do Brasil Não vale a determinação Que existe no Campeonato Paulista De todo o Gandula Ter uma bola à mão Pra colocar em jogo Imediatamente Aqui é só uma bola Em jogo Que só é trocada Quando o árbitro Autoriza expressamente Você viu o Kleber Voltando ali Que foi ele Quem tocou aquela bola E não o Flávio Conceição O Kleber quer Peça ofensiva Agora do Palmeiras Agora sim o Flávio Conceição Capu tá se mandando Lá pela direita Domina bonito Ajeita pra chegada Da Amaral Vem bola pra área Tirou o Doriva Ali pelo meio Dois jogadores do Atlético E Amaral ganha a jogada Capu Busca o fundo Primeiro houve o desvio Ali do jogador do Atlético Mais um lateral Palmeiras pressiona Em busca do primeiro gol Amaral Chegou dividindo ali Mais uma vez o Leandro Que ajuda muito a marcação Vamos caminhando Pra 23 minutos Palmeiras tocando ali Pela direita Escurralado ali O Amaral Acaba perdendo a bola Tirou o Eder Lopes Pra Doriva Palmeiras sai marcando Sai marcando ali Na intermediária do Atlético O toque é bom Leandro Um Wheeler Que vai aberto Pela esquerda Ele prefere prender Pra trabalhar melhor o lance Com o Eder Lopes Inverte toda a jogada Outra vez buscando Paulo Roberto Júnior cortou com defeito Sobrou pro Paulo Roberto Tentou meter na área Pro Reinaldo Subiu a zaga e tirou Leandro Este é o Euler Que vai aberto pela esquerda Vai encarar a marcação Puxou pra perna direita Ele tentou por cobertura Pegou embaixo da bola Ela subiu Apenas o tiro de meta Pro Palmeiras O Atlético Mineiro Que chegou a esta fase Vencendo o Vila Nova de Goiás Ganhou fora 1 a 0 E ganhou em casa 4 a 1 E ganhou a vaga Pra esta segunda fase E o vencedor Entre Palmeiras e Atlético Estará pegando Nas quartas de final O vencedor de Botafogo E Paraná O jogo que está Iniciando a série É hoje no Rio Saindo o gol Nesta partida Você terá aqui na TVA E outra entrada Outra falta E outra vez O Fábio Augusto Camisa 10 Ele que já tem o amarelo Elivelton Júnior Bola tocada de novo Pro meio Flávio Conceição Atlético inteirinho Marcando Tentativa do Miller Deixou passar Pro Rivaldo Puxou pela meia Tentou bater por cima Por cobertura Outra vez E de novo O Taparel estava Tranquilo ali Bem colocado O Fábio Augusto Eras Insiste nessa bola Por cobertura Alguém está tentando Pegar o Taparel Prevenido Fábio Augusto Fazendo o atlético E tentando A enfiada É boa Jogada A posição Era boa Mas o Euler Não dominou A bola Escapou Quando ele Tentou tocar Agora tem minhas dúvidas Se o Euler Estava impedido Ou não Dei a impressão Que ele estava à frente Já na hora do passe De qualquer maneira Foi um belo passe Do Fábio Augusto Que é um bom jogador Se mexe muito bem Ali no meio Do atleta Agora Milton O Palmeiras É muito superior Está até relaxando Um pouquinho Aquela jogada do Rival Tentar aquele gol Mais difícil O gol mais Rebuscado Está um pouco No exagero O Palmeiras Do tipo de jogada O Fábio Augusto Ele prova Sua capacidade E justifica O interesse Do São Paulo Em contratá-lo No início do ano Foi indicado Pelo Muricy Ramalho Que queria a contratação Do Fábio Augusto E também do Djalminha A diretoria Evidentemente Não conseguiu a contratação Está aí o Fábio Augusto Brigando ali Com o Cafu E fazendo outra falta Ele foi para cima Do Cafu E você vê aí O Procopo Ferreira Botando a mão na cabeça Está meio nervoso O técnico do Atlético A bola sobra Aqui na defesa Procopo Cardoso Não Procopo Ferreira Procopo Ferreira Foi um grande ator O Procopo Cardoso É que é o do futebol Olha a bola do Reinaldo Doriva Chegou bem pelo meio Fazendo a finta Na dividida ali com o Sandro Levou a melhor O zagueiro do Palmeiras Amaral Rivaldo Olha que bola enfiada Para o Luizão Bandeira do impedimento Não sei não Olha o bandeira Do lado de lá Marca tudo Do lado de cá Marca de vez em quando Essa também Deve a impressão Que o Luizão Saia depois Tinha um zagueiro Lá do outro lado O quarto zagueiro Ademir Que me parecia Da condição no lance Mas de qualquer forma O juiz parou E marcou o impedimento Nós ultrapassamos 26 26 e meio Palmeiras e Atlético Mineiro 0 a 0 Resultado Que classifica o Palmeiras O Palmeiras Joga pelo empate Até uma derrota De 1 a 0 Classifica o Palmeiras O Palmeiras Que ganhou a primeira partida Lá no estádio Independência em Minas Gerais Pelo placar de 2 a 1 E virada Olha o Paulo Roberto Descendo aqui pela direita Eleu para o meio Procurou alguém Bateu muito aberto Aí é fácil para o Veloso Estava ali na espera Da largada O Euler Mas não houve rebote Saiu rapidinho Com o Capu Agora lançou errado Lançou ninguém Chegou ali no meio O Ademir e tirou Éder Lopes Esse é o Fábio Augusto Evita ali a marcação Do Rivaldo E toma falta O Djalminha faz muita falta Em cima do Palmeiras O Djalminha é um jogador Que dá o toque Que vem com a bola Que procura o jogador Que está à frente O Euler Vioto dá mais velocidade Mas está faltando ao Palmeiras Um toque de bola Mais preciso Do meio para a frente Saiu o Fábio Augusto Camisa 10 Paulo Roberto Bateu Bateu errado Desperdiçou a bola Dando de presente Aqui para a zaga do Palmeiras Agora o Djalminha Provocou a irritação Do Vanderlei Luxemburgo Com a sua atitude ontem Em faltar no treino E pediu para a sua mulher Avisar o Sebastião Lapola Então o Vanderlei Luxemburgo está muito irritado Olha o Ribado Gol Do Palmeiras Rivaldo Na marca de 28 minutos Várias vezes ele tentou por cobertura Agora ele mandou junto a grama Uma gassetada A bola veio tocando na grama O Tafarel foi Mas quando foi Viu a bola passar 28 minutos Sai na frente o Palmeiras Rivaldo 1 a 0 Trajano Olha o Rivaldo já tinha tentado Várias vezes Até por cobertura Na base do Toquins Agora chutou mais forte Não foi tão forte assim Foi de longe A bola quicou antes Atrapalhou o Tafarel Tem gente até que acha Que vai ter sido o frango do Tafarel Mas eu acho que a bola quicou Duas vezes Antes de chegar no Tafarel Agora o Palmeiras se anima A meta para o Miller Lá pela direita Vem de novo o Palmeiras 1 a 0 Renda a bola Espera a chegada ali do Capu Na passagem Tocou para o Rivaldo Grande bola para o Capu Até mesmo chegou Dividindo E aí a sobra do Dinho 1 a 0 Palmeiras Gol de Rivaldo Lançamento para o Euler Jogando ali nas costas Do Capu No espaço que sobra Da descida do Capu Está aí o Procópio Cardoso No banco Agora ainda mais desanimado Depois do gol O Atlético teria que virar Para 2 a 1 Para levar o jogo Para os pênaltis Ou claro Ganhar de 3 a 1 E ganhar a paga Paulo Roberto Bola tocada aqui Pela meia direita Para Renaldo Paulo Roberto Pelo meio Ele espera a chegada ali Do Eder Lopes Evita o primeiro Evita também o segundo Vai trazendo bem Cabou a falta Ele ficou esperando Alguém chegar para a falta E quem chegou foi o Amaral Derrubando a falta Para o time do Atlético Você está revendo Ele faz a primeira pinta E fica prendendo a bola E aí chegou o Amaral Sem nenhuma sutileza Joga todo o seu corpo Para cima do jogador do Atlético Uma boa chance É em bola parada Para o Atlético Você vê o Veloso Junto à trave Esperando ali A formação da barreira Tem ali O Ademir O zagueiro que veio lá de trás Tem o Paulo Roberto E tem o Leandro São os 3 que se posicionam Partiu o Leandro E pegou embaixo A bola subiu Nesta quarta-feira Tem mais Copa do Brasil Para você Ao vivo Direto do Rio de Janeiro Tem Flamengo e Curitiba O primeiro jogo Deu Flamengo Lá em Curitiba 2x1 Flamengo joga em casa Joga no Maracanã Você vai ver amanhã Quarta 15 para as 9 da noite O Flamengo sai de novo Com o Kleber Chegando com ele Velto Chegou dividindo com ele O Paulo Roberto Sobra ali do Flávio Conceição Confira que passamos de 30 Meia hora deste primeiro tempo 1x0 Palmeiras O Amaral Toque do Luizão Que abriu lá pela direita Chega na cobertura ali o Dinho E aí se atrapalham os jogadores Bola de presente para o Miller Foi para dentro Da área Checa na cobertura O Doriva Para ceder escanteio Para o time Do Palmeiras Mas uma bobagem ali Da zaga do Atlético Você vê Entre Dinho e Leandro Ali pelo lado esquerdo Quase o Miller Sai na cara do gol De novo o Rivaldo Palmeiras outra vez Inteiro dentro da área Dessa vez o Atlético Deixa dois aqui Para o contra-ataque O Renaldo e o Euler O resto do time Está lá na área Olha o desvio do Kleber Outra vez escanteio Mais uma vez O Kleber subiu junto Com o zagueiro E outra vez o Palmeiras Vai ter escanteio Lá pela direita Com o Rivaldo Palmeiras 1 a 0 E volta a chover Aqui no Parque Antártica Veja ali De novo o Kleber A preocupação é sempre com ele Ele fica ali na primeira trave Para um desvio Agora a bola Vem mais aberta Subiu e tirou O time do Atlético O Livelton Outra vez o Rivaldo Vem outro acusamento Não Preferiu o Livelton Acabé o tiro Acacetada Pegou sem direção A bola foi para fora Futebol Na TVA É bola na rede Itaú Bankfone Banco completo Por telefone Noite e dia Rola bem alta E outra vez o Kleber A sobra do Eder Lopes Dinho Vai passando o Leandro Para o lado esquerdo Dinho de novo Eder É sempre a mesma jogada Inversão para o Paulo Roberto Dessa vez o Elivelton Se antecipou E tocou para a lateral Aqui pelo lado direito Vai chegando o Paulo Roberto Um para o Palmeiras Zero para o Atlético Mineiro Ela tocada ali com o Reinaldo Fábio Augusto Paulo Roberto Outra vez o Fábio Augusto Ela tocou ali no Júnior Deixou ali para o Paulo Roberto Fazer a movimentação Parece que vai jogar na área Tem muita gente do Palmeiras Achou o Doriva Cortou o Júnior E aí o Rivaldo Já deixou um para trás Tenta tirar o segundo E a falta A falta ali na chegada Do Leandro Leandro que foi quem fez O gol do Atlético Lá em Minas No jogo em que o Palmeiras Venceu por 2 a 1 Os outros dois gols Foram do Luizão para o Palmeiras E na sua primeira fase Na Copa do Brasil O Atlético Mineiro Eliminou o Vila Nova de Goiás Vencendo por 1 a 0 Em Goiânia E 4 a 1 Em Belo Horizonte Este é o Miller Mesmo perdendo O Atlético mantém Seu time ali atrás Kleber Deu uma patinada Mas deu certo Porque lá do outro lado Tem Cafu Correu muito Ia chegando Chegou primeiro o Leandro Mas olha o Cafu Ainda conseguiu ganhar a jogada Que na sequência A bola escapou Cafu volta de contusão Mas volta com uma saúde Impressionante E aí o torcedor do Palmeiras Que vem em bom número Ao Parque Antártica E acompanha essa vitória 1 a 0 até aqui Amaral O Palmeiras ganha ali Na saída de bola do Atlético Elivelton Tenta a jogada pelo meio Bola para o Miller Aqui na esquerda Está dentro da área Elivelton passou Vem cruzamento Rasgou na cobertura Na chegada ali do Ademir Metendo a bola para fora Que bola essa do Miller Olha só o toquinho rápido É bem do Miller isso Esticou-se inteiro o zagueiro Ali para mandar para escanteio E agora o Rivaldo Vem lá do outro lado Para bater o escanteio Aqui pelo lado esquerdo também Normalmente a função Que é do Djalminha As bolas paradas Hoje só dá Rivaldo Ele bate aqui fora da área Para o Luizão Luizão prende Devolve para o Rivaldo A posição é boa Ele tem espaço Ele bate cruzado A bola toca no jogador do Atlético É outro escanteio Na pressão do Palmeiras E o Tafarel Fica reclamando ali Do juiz Talvez entendendo Que o Rivaldo Estivesse em posição irregular Quando foi lançado aqui Mas a posição Ela é legalíssima Veja aí o Tafarel E outra vez o Rivaldo Agora a bola vem alta Vem no meio da área Passou pelo Sandro O zagueiro tirou E olha só o Amaral Para evitar o contra-ataque Ele deu um bico na bola Na marca de 35 minutos 1 Palmeiras 0 Atlético Mineiro O gol foi de Rivaldo Na marca dos 28 Neste final de semana Grandes clássicos Para você Vamos ser Corinthians e Santos Vamos ser Fla-Flu Corinthians e Santos Ainda com o horário E local meio incerto Mas a ESPN Brasil Vai mostrar para você Seja o dia e o horário que for Corinthians e Santos E não viu o Fla-Flu no Maracanã Flamengo e Fluminense 4 da tarde Esse já está garantido A batida do Tafarel Sandro tirando de cabeça Rivaldo brigando ali com Doriva A sobra do Alexandre De novo o Sandro Agora foi o Eder Lopes Fábio Augusto brigando ali Com o Flávio Conceição Ganha o jogador do Palmeiras Coloca a velocidade Para o Rivaldo Para variar uma falta Dessa vez do Doriva Parando de novo o jogo Ali no meio campo Amaral Agora não Amaral exagerou na dose Meteu forte demais Tranquilidade aí Para o goleiro Tafarel Eder Lopes com o Fábio Augusto Ele prendeu a bola Aqui no campo de defesa Toque lá pelo lado esquerdo O Leandro Depois a tentativa com o Euler A chegada junto dele do Sandro Eder Lopes Renaldo Está jogado ali de novo Pelo meio o Atlético Mineiro E aí o Fábio Augusto Sempre na abertura do Paulo Roberto Paulo Roberto Deixou escapar a bola Para a lateral O Palmeiras quer pressa Bate rapidinho Mas o Rivaldo lança de novo Muito forte Tafarel vai sair da sua área A bola parece que queima No pé do jogador do Atlético Paulo Roberto Dinho Aposta de bola do Atlético E do outro lado O Procópio Cardoso Conversando ali com o pessoal do banco A bola não volta O árbitro pede uma nova É uma transmissão ao vivo Da Iaspian Brasil Você vê gente em cima dos prédios vizinhos O que já é uma tradição também aqui no Parque Antártico Fábio Augusto Quando ele tocou ali por dentro Para o Euler O Euler já estava impedido A bandeira do lado de cá marcava Milton Vou aproveitar para o Vandeleiro no Xemburgo Qual a impressão sua do jogo? Bem É um jogo difícil Hoje o Atlético está voltando para marcar Não está saindo para o jogo Está procurando jogar no contra-ataque Mas o lado lá direito das costas do Cafu está bem marcado Está bem Com uma cobertura muito boa Olha, você vê É um jogo difícil Mas no fundo é um jogo E ele quer dizer que é difícil Para valorizar um pouco E não precisa valorizar o time do Palmeiras Que é sem dúvida alguma O melhor time do Brasil no momento É difícil porque a marcação do Atlético É muito forte no meio Até um pouco violenta até Agora o Atlético tinha que partir para cima E quem está para cima É o Palmeiras Do jeito que o Atlético está jogando Tentando contra-ataque com o Euler E com o Reinaldo E várias vezes a bola não chega nos dois Está muito difícil para o time de Minas Virar esse jogo para dois a um Eder Lopes tentando pelo meio A chegada ali era do Reinaldo Do Euler Chegou tirando o Júnior E aí o Amaral Elivelton Não pegou a bola Tentou dar uma deixada ali Só que não tinha ninguém aberto aqui na esquerda Esse é o tipo de jogada que tem o Tjalminha Ele segura um pouco Vai mais à frente Procura encostar no Luizão O Elivelton um pouco mais a foi O Atlético retoma E sai jogando pela esquerda com o Dinho Lá pela esquerda tem Leandro E outra vez a inversão do lance Agora é o Fábio Augusto quem está aqui Tem Paulo Roberto junto aqui à lateral Ele vai prendendo Tenta o toque mais à frente Chegada do centroavante Reinaldo brigando ali com o Elivelton Ele consegue cruzar Mas aí na área só tem Veloso Chegava por trás dele o Euler Mas a bola era toda do Veloso Inclusive fica no chão aí Sentindo uma pancada ali na altura da cabeça Exatamente na marca dos 40 minutos do primeiro tempo Um Palmeiras a zero Atlético Você está revendo o lance Repare como o Reinaldo chegava por trás dele Talvez até tocando ali De passagem no goleiro do Palmeiras Vai ter mais um lateral Palmeiras lá pelo lado direito Nesta quinta-feira tem mais Palmeiras Para você que é assinante da TVA Com exclusividade Você vai ver Palmeiras de União São João de Arara Às oito e meia da noite Aqui mesmo no Palestra Itália Reivaldo Chega de trás o Flávio Conceição Abriu espaço e tomou a falta Se o Flávio Augusto ficar até o fim desse jogo Vai ser uma camaradagem do Arara Já tem uma panela em Mil Pois é E continua fazendo falta Futebol na TVA É bola na rede Ford A Ford trazendo o mundo da tecnologia para você Uma falta de longa distância na intermediária O Flávio Conceição vem partindo para a bola Lá vem a bomba A bola tocou na barreira Escanteio mais um para o time do Palmeiras Aqui pelo lado esquerdo está dizendo o Francisco da Silva Vamos chegando a 41 minutos Com o Milton Palmeiras 1 a 0 Oitavo escanteio a favor do Palmeiras Contra nenhum Do Atlético Mostra bem a diferença Né do jogo E quem precisa ganhar É o Atlético E quem precisa ganhar é o Atlético É o Atlético de Militantes Reivaldo Fala vem aberta Olha o toque do Kleber Gol Do Palmeiras Kleber Camisa número 4 Camisa número 4 Ele que tem feito gols no campeonato paulista Faz também na Copa do Brasil Você vê na imagem por trás do gol Ele chega limpo na entrada da pequena área E de cabeça faz o segundo gol do Palmeiras 42 minutos Palmeiras 2 atlético 0 Trajando O Kleber agora virou artilheiro de vez Fez dois gols outro dia Já tinha feito dois gols no outro jogo E agora Ele tem ido muito bem a frente É uma tática do Luxemburgo É um elemento surpresa Se é que pode ter surpreso Um negão desse tamanho Entrar na área e ninguém vê Mas de qualquer maneira O Palmeiras é muito superior ao Atlético Merece estar vencendo por 2 a 0 Poderia estar vencendo demais E olha O Atlético periga sair daqui goleado 2 a 0 Palmeiras Tem Paulo Roberto para a batida da falta Aqui na intermediaira Ele tenta direto No meio do caminho ali O Euler tentou colocar a cabeça na bola Mas ela passou direto Foi pela linha de fundo 2 a 0 Palmeiras E agora o Atlético teria que fazer 3 gols Vencer por 3 a 2 E aí sim faria 3 gols fora de casa Não se classificaria Mas Pelo que jogou o Atlético Perder de 2 já está bom demais É, e a torcida do Palmeiras Já grita eliminado para o Atlético Mineiro Paulo Roberto A bola vai sobrar ali para o Kleber Devolve aqui atrás Alexandre Subindo ali o Sandro Patinou o Amaral Bola fica com o Eder Lopes Passando o Dinho lá pela esquerda 43 e 20 Bola volta outra vez para o Eder Lopes Saiu ali para receber o Leandro Doriva Dinho Vai para cima dele o Amaral Ele tocou Lançou para ninguém né Para ninguém do Atlético ali E tem mais uma coisa a favor do time do Palmeiras Além de ser um time muito bem armado Muito bem treinado pelo Vanderlei do Xingu De possuir talentos individuais Fora de série É um time muito aplicado Jogadores tipo Amaral Flávio Conceição Cafu Vão sempre Olha a cara do Procópio Já diz tudo Como foi o primeiro tempo do Atlético Jogadores como esses três Que eu citei E vários outros Vão para agachar Mas sem violência Para disputar a bola Com a maior vontade Pode estar ganhando 2 a 0 8 a 0 São sempre na briga E a partida entre Botafogo e Paraná Que está sendo realizada no Rio de Janeiro O primeiro tempo já terminou O placar de 0 a 0 Botafogo e Paraná Estão iniciando a série O primeiro jogo É o jogo de ida Dessas oitavas de final E é bom lembrar né Que o vencedor desta série Pega Certamente o Palmeiras Nas quartas de final A menos que o Atlético Consiga um milagre De virar o jogo aqui no Paquantá E o Amaral Está olha Se desentendendo ali Olha só Saiu de novo errado o Atlético Vem o Miller Bateu o raceiro Tocou no zagueiro A bola passa E vai para fora Outra vez Saiu errado o Atlético Lá pelo lado esquerdo Você vê o Eder Lopes Ele põe a mão na cabeça E fala Mas o que está acontecendo? Veja de novo A partida do Miller O toque do Alexandre A bola indo para fora É o segundo gol Desnorteou o time do Atlético E não sabe nem mais Sair com a bola Do seu campo para frente É outro escanteio 45 Batendo o Rivaldo Aí saiu o Tafarel Tirou a frente dele o Alexandre Ainda tem Palmeiras Miller Capu recebe pela direita Ele pode até bater Uma cacetada No Capu A bola vai para fora Liga Sul-Americana De basquetebol masculino Com exclusividade Aqui na Yespin Brasil Nesta quarta-feira Ao vivo Direto de Franca Sete da noite Tem Dharma, Yara e Olímpia Da Argentina É o segundo jogo Dharma perdeu o primeiro Na Argentina E faz a segunda em casa Tem que vencer E provocar o terceiro jogo Você vai ver ao vivo Nesta quarta Sete da noite Lamento do Tafarel Para no Júnior E daí para o Livelto Veja aí o torcedor do Palmeiras Feliz da vida Mais uma vez Nesta rotina De vitórias do Palmeiras Olha o Júnior Paulo Roberto Tocou a bola Canteio Agora essa jogada Júnior e Livelto Aqui que os dois jogam Como se fossem laterais E os dois avançam Como pontas É muito forte Os dois são muito velozes De vez em quando Aparece o Miller Aparece o Rivaldo Para tocar junto Quer dizer Aí fica difícil de segurar Olha o Rivaldo Outro escanteio A bola vem para a área Sandro Ela vai para fora Com o desvio do zagueiro Agora era o outro zagueiro Do Palmeiras Quem estava na área Mais um escanteio Décimo primeiro escanteio Rivaldo vai cansar De bater escanteio hoje Veja aí O Sandro subiu Dividindo ali com o Ademir E a bola tocada Pelo zagueiro do Atlético Por último De novo o Rivaldo Agora ele bateu Aqui na entrada Da área O tiro forte Na batida do Livelton O desvio do Doriva Mas só faltava fazer Esse gol Que ia ser um gol de placa Pimentar de primeiro O escanteio Não é para qualquer um não Ele mudou Forma de cobrança Todo mundo preocupado Com os zagueiros na área Rivaldo Outra vez a bola alta Olha o Kleber de novo Lá dentro Chega para tirar ali O Ederloff Fábio Augusto Para tirar o sufoco Ali do Atlético Na marca de 46, quase 47 A bola longa Aqui pela direita Vai correr o Renaldo Conseguiu tirar o Júnior Mas já tem na cobertura O Flávio Conceição Que evita o escanteio É aquela dedicação Que eu falei É um esforço É impressionante Ele é aplaudido Aqui com a torcida do Palmeiras Porque merece Realmente Com o jogo 2 a 0 A classificação praticamente Já assegurada Ele está Mandando no jogo Mandando no jogo Ele está Um salto desse Um pique E mandar a bola para a lateral Para evitar o escanteio Realmente é fantástico Embala para a área Paulo Roberto Sandro subiu A frente dele o Kleber Flávio Conceição Se atrapalhou ali Com a bola A briga do Renaldo Duriva não domina E aí o Amaral Miller Tocando para o Capu Ele chegou Dividindo ali Com o Leandro E a falta do Leandro Para cima do Capu Como o Capu E a partir Se o Capu Saísse a frente Teria uma avenida Na frente dele Veja aí de novo Por trás ali O toque do Leandro Olha tem vezes Que a gente enche A bola de um time Até de forma exagerada Comparando com o outro Ele é muito superior Mas o Palmeiras Realmente está enchendo Os olhos Humilha com esses toques De primeira É um negócio Fora de série Confere aí Que já estamos Com 48 Três além do tempo Não houve tanta Paralisação Assim para isso Amaral Miller Tentou tocar de primeira Para a corrida do Luizão Chegou à frente dele O Ademir Safarel Safarel À frente do Luizão Pachou buscava O Reinaldo O Júnior já tomou conta O Safarel está com vida Viu que vai fazer Uma grande lambança hoje Está com todo jeito Todo jeito Fábio Augusto Chegou dividido E aí a sombra Do Paulo Roberto Agora sim A fita Francisco da Silva Do Moró Albuquerque Termina o primeiro tempo Mais uma grande exibição E o Gilvan Ribeiro Está ao lado Do artilheiro Kleber Pois é Como é que você descobriu Esse talento Para marcar gols? Não Acho que Estou vivendo um bom momento Da minha carreira Tenho que aproveitar Porque as jogadas Estão saindo E os gols também Estão ajudando a equipe Do Palmeiras A conquistar Você já jogou Como atacante Alguma vez Na sua carreira No início? Sim, meu começo Eu como atacante Eu glorifico a Deus Por isso Porque Tudo que eu tenho conseguido Eu devo a pessoa De Jesus Cristo E é importante Nesse momento também De vitória Reconhecer a mão de Deus E reconhecer a mão de Deus Nesse trabalho Repórter Pedro Bassan Está aqui o goleiro Tafarel Do Atlético Mineiro Contra o Palmeiras A gente não pode errar Sim E aí eles aproveitam Mas acho que a gente Tem esperança sim Porque não podemos voltar Para o segundo tempo E fazer os gols Que a gente precisa Tudo pode acontecer No futebol Tafarel Esse ataque do Palmeiras É impossível, né? Muito mais De decisão minha Porque o pessoal sabe Que nessa bola Eu saio Só que ela foi estranha Ela foi alta E ao mesmo tempo caindo Então quando eu vi O Clére já está subindo Esse o goleiro Tafarel Do Atlético Mineiro Muito bem O registro dos repórteres Gilvan Ribeiro E Pedro Bassan A saída dos times Para o intervalo Você está vendo a dificuldade Os jogadores do Palmeiras Estão pulando A grade ali Ao invés de entrar Naquele túnel armado Aquele túnel de plástico Que é armado Na boca do vestiário No final desse primeiro tempo De Palmeiras 2 Atlético Mineiro 0 No outro jogo Botafogo e Paraná Estão empatando 0 a 0 O jogo também está no intervalo Lá no Rio de Janeiro Nós vamos fazer um breve intervalo Já já voltamos Você vai conferir a estatística Da ESPN Brasil Os melhores momentos Vai rever os gols do Palmeiras Que vai ganhando Do Atlético Mineiro Voltamos já já Esporte assim Nunca se viu ESPN Brasil Copa do Brasil Oferecimento Itaú Backphone Banco completo por telefone Noite e dia Brama Esporte Team A número 1 na Indy Promoção Philips Philips Medalhas Philips Medalhas para o Brasil Participe e concorra A muitos prêmios E Ford A Ford Trazendo o mundo Da tecnologia Para você Neste ano Neste ano A Philips está apoiando A seleção brasileira De futebol Vamos buscar mais um título Medalhas para o Brasil É a nova promoção Philips Compre produtos Philips de áudio ou vídeo E concorra Ao dobro do valor Da sua compra Viagens à Atlanta E no final Há um bom sim Retire o regulamento Em qualquer revendedor Philips participante Torça com a Philips O prêmio vem do Se você também acha Que dinheiro não nasce em árvore Que dinheiro não cai do céu Que dinheiro não é capim Então você vai gostar Do Escorte E do Verona 96 Escorte Verona 96 Vale em cada centavo Que você paga por eles Bom dia Financeiro Doutora Taíbe Foi ao banco Algum recado? Conta se apagar O Rua Foi ao banco Demora? Depende do banco, né? Boa tarde Doutora Taíbe Voltou Ao banco O Rua Itá Está lá com ele Esta empresa está precisando Do Itaú Bem que for na empresa Consultas Aplicações Resgates Banco por telefone Só para a sua empresa Boa noite Já foram Pro banco não Pra casa Ali da manhã Amigo assinante da TVA Reparei Reparei Quase o dobro do Atlético 8 do Palmeiras 15 do Atlético Mineiro Desarmes 7 do Palmeiras 6 do Atlético Mineiro Nas jogadas De linha de fundo 3 do Palmeiras 1 do Atlético E aí as finalizações Olha só Certas 5 do Palmeiras 1 do Atlético Erradas 12 do Palmeiras 4 do Atlético Portanto 17 a 5 Aí nas finalizações Canteios 12 do Palmeiras Nenhum Do Atlético Mineiro Impedimentos 3 do Palmeiras Nenhum do Atlético E posse de bola 52% do Palmeiras 48% Do time do Atlético Mineiro No tempo de jogo 48 minutos E 36 segundos Bola efetivamente rolando 26 minutos E 15 segundos Neste primeiro tempo De Palmeiras E Atlético Mineiro José Trajano Eu quero registrar aqui A festa que foi aqui ao lado Da cabine da Rádio Globo Bem ao ladinho da gente A festa era a chegada Do Osmar Santos Acenando Para as numeradas Aqui do Palmeiras Olha o Osmar aí Ao lado do seu irmão Oscar Ulisses Ele foi muito ovacionado O Osmar está muito bem Contente Tentando conversar Da maneira que pode Com todo mundo E foi uma ovação Aqui da torcida do Palmeiras Então Vamos torcer Para a rápida recuperação Cada dia que a gente vê o Osmar O Osmar está melhor Se recuperando a cada dia Parecia o Amaral chegando Aplaudido assim Só Amaral O setor de numerada Inteiro levantou De pé Tomei um susto Quando eu ler O Osmar aqui do lado Que bom É sempre realmente Muito bom rever o Osmar E dele com essa disposição Com a cara tão boa Como ele está Como nós estamos vendo Aqui bem ao nosso lado Mas vamos conferir juntos Agora os melhores momentos Deste primeiro tempo 9h48 São Paulo Uma noite agora Agradável Depois da chuva Do começo da noite Vamos rever os gols Do Palmeiras E os melhores momentos Deste primeiro tempo Confira E olha a descida do Atlético Pelo meio Vai chegando o Fábio Augusto Puxou para a perna direita Kleber chegou dividindo Ele ganhou Bateu Veloso A bola fechada Ouviu o desvio A bola passou Foi direto pela linha de fundo Era o Kleber Lá vem a cacetada A bola na barreira Voltou para ele A bomba A bola rolada O Flávio Conceição Não tem ângulo para o tiro Tentou de esquerda Deu certo Sobrou para o Miller Invadiu o Tafarel Kleber no rebote Outra vez o Rivaldo Por cobertura A bola passa Assustando o Tafarel E vai para fora Tentativa do Miller Deixou passar para o Rivaldo Puxou pela meia Tentou bater por cima Por cobertura Agora o Djalminha Provocou a irritação Do Vanderlei Luxemburgo Com a sua atitude ontem Em faltar no treino E pediu para a sua mulher Avisar o Sebastião La Pola Então o Vanderlei Luxemburgo está muito irritado Olha o Rivaldo Gol Do Palmeiras Rivaldo Na marca de 28 minutos Rivaldo A bola vem aberta Olha o toque do Kleber Gol Do Palmeiras Do Palmeiras Olha só Saiu de novo errado o Atlético Vem o Miller Bateu o raceiro Tocou no zagueiro A bola passa E vai para fora Capu recebe pela direita Ele pode até bater Uma cacetada Do Capu A bola vai para fora Portanto você conferiu aí Os dois gols do Palmeiras Os melhores momentos Deste primeiro tempo De Palmeiras 2 Atlético Mineiro 0 Palmeiras que pode até perder Por 1 a 0 Está ganhando por 2 a 0 Nós temos dois outros jogos Importantes esta noite O Paraná está empatando Com o Botafogo 0 a 0 Jogo em Caio Martins No Rio de Janeiro É o primeiro da série Em que ambos estão se enfrentando Nessas oitavas de final E o vencedor vai pegar Exatamente o ganhador De Palmeiras e Atlético Certamente será o Palmeiras E no Pacaembu Aqui em São Paulo também Na Taça Libertadores da América Corinthians e Universidade do Chile Estão empatando até aqui 0 a 0 O jogo começou a poucos minutos Aqui pertinho No estádio do Pacaembu Nós vamos fazer um intervalo Voltamos já já Você vai conferir Todo o segundo tempo De Palmeiras 2 Atlético Mineiro 0 Até já Esporte assim Nunca se viu ESPN Brasil O que está é? O que está é? O que está é? O que está é? Prama Esportsteam, a número 1 na Indy. Se você também acha que dinheiro não nasce em água. Que dinheiro não cai do céu. Que dinheiro não é capim. Então você vai gostar do Escort e do Verona 96. Escort e Verona 96 valem cada centavo que você paga por eles. Amigo assinante da TVA em todo o Brasil, nós estamos de volta. São imagens ao vivo do estádio Parque Antártica aqui na cidade de São Paulo. Estamos voltando para o segundo tempo de Palmeiras e Atlético Mineiro. Placar do primeiro tempo, 2 a 0 Palmeiras. O Atlético voltou, já está em campo, o Palmeiras ainda não. E o repórter Pedro Bassan vai trazer as primeiras informações do Atlético. Vai mudar o Atlético Bassan? Não, o técnico Procopio Cardoso não vai mexer no time. Atlético, Mineiro vai voltar com a mesma formação do primeiro tempo. Procopio Cardoso, é uma tarefa quase impossível para o Atlético. É difícil. Valdir, está bom, meu? Um minutinho. Está cumprimentando aqui o Valdir Moraes. Valdir Moraes. Procopio, aqui de volta. Pois não, Procopio, estava dizendo uma tarefa quase impossível, né? Uma tarefa difícil. O Palmeiras realmente é um time muito bom, nós temos que respeitar. O primeiro gol é mérito do talento do jogador, um gol inesperado, um gol puto de fora. Mas o segundo gol não pode acontecer, porque foi falado, foi disserto, não conversado. O Heber não pode subir sozinho, subiu sozinho. Não tem qualidade de ver o segundo gol. O Atlético tem que ter cuidado, mas tem que ir para frente e tentar fazer gol. Olha, no primeiro tempo o time jogou mais no setor defensivo, o partido no contra-ataque. Vai continuar assim para o segundo tempo? Olha, nós temos que jogar de acordo com o Palmeiras. O Palmeiras está jogando bem, jogando em casa, com possibilidade. E o atleta não pode obviar porque vai tomar goleada. Nós não podemos tomar goleada. Procopio Cardoso. Essa última frase resume tudo, hein, José Trajano? É verdade. Ele falou, vamos jogar assim, tentar jogar assim, de acordo com o Palmeiras. Está jogando bem. Continuar assim, eu acho que se o Palmeiras voltar para o segundo tempo, do jeito que fez no primeiro tempo, vai tomar uma goleada. Porque o Palmeiras está muito superior, é um time muito melhor armado. O time está com a macaca. E o Atlético é um time que não sabe bem o que faz. Se defende, se ataca, se cerca. Está muito difícil para o Atlético. É quase impossível e vai ter que virar para 3x2, né? Ivan Ribeiro, o Palmeiras também voltou igual, né? É, a mesma formação do primeiro tempo. Tudo pronto, a saída do Atlético Mineiro, que agora está do lado direito aqui do seu vídeo. Ali está o Reinaldo, ao lado da bola. Ao fundo ali o árbitro Francisco Dacildo Morão. O Albuquerque, o cearense, aspirante da FIFA, que está tomando as últimas providências para que a gente tenha o início do segundo tempo. Rivaldo e Kleber fizeram os gols na primeira etapa. Aqui, estou juiz. A bola está rolando outra vez aqui no Parque Antártica. É Copa do Brasil, ao vivo para você. 2x0, Palmeiras. Aí surgiu a informação aqui no Parque Antártica, de que melou a contratação do Reinaldo pelo Corinthians. Reinaldo, jogador que já foi do Atlético Mineiro, estava emprestado, o Andeleste, da Bélgica, e cujo parque se pertence ao Parma. Então, os diretores da Parmalatica do Brasil entraram em contato com a Parmalatica da Itália, dizendo que estranhava, né? O fato de reforçarem um rival tão grande como o Corinthians. Então, a informação que nós temos é que não irá mais o atacante Reinaldo, do Parma, não irá mais para o Corinthians. Deve, inclusive, vir para o Palmeiras. O Atlético Mineiro vai ter o lateral para Cobar, lá pelo lado direito. Paulo Roberto movimenta. O Euler está ali para receber, cercado pela marcação, volta com o Doriva. Olha o Kleber, hein? Que disposição, chegou atropelando, roubando a bola. E olha a arrancada do Kleber, parece um tanque. Divaldo, a posição do Miller é legal pela esquerda. Vem cruzamento para a área, e ela passa à frente do Luizão. Chega um pouquinho atrasado o centroavante do Parmalatica. Mas a arrancada do Kleber foi linda, hein? Agora, essa jogada do Miller lembrou muito aqueles gols que saíram lá em Minas Gerais. É o Rivaldo tocando para o Miller, o Miller caído pela esquerda. Teve que no segundo tempo, agora, o Miller está caído pela esquerda, como fez lá em Minas. Ele toca a bola para o meio e entra alguém. Luizão, quem entrar, aparecer, faz melhor. Já que falamos em Corinthians e a contratação do Reinaldo, o Corinthians faz o primeiro gol na Libertadores. Edmundo, Corinthians, 1 Universidade, do Chile, 0. O jogo está sendo no Pacaembu, isso está no seu primeiro tempo. O Corinthians está jogando hoje a liderança do grupo, o primeiro lugar do grupo. E assim, certamente, ele terá um adversário um pouco mais fraco na próxima fase, a fase de oitavas de final da Libertadores. Bola tocada ali pelo Flávio Conceição para o Rivaldo. E outra vez o Kleber. Júnior. Vai trazendo a equipe do Palmeiras para o ataque. Olha o Miller. Lá pela esquerda, ele tentou um toquinho ali de calcanhar, a bola bateu no zagueiro Alexandre. Ele tentou evitar a saída e conseguiu. O Rivas. Esse é o Leandro. Passando o Dinho, lateral esquerdo, para receber. Leandro tocou mal. Olha a dividida do Amaral. E vem com toda a sua disposição. Repare a passagem do Capu. É para ele. Revolveu no meio, Rivaldo. Ele prendeu, tentou rolar no meio, Luizão. No meio de três, acabou dividindo ali com os zagueiros e a sobra do Taparel, que tem que jogar com os pés. Agora resolveu não arriscar muito não para cima do Miller. Olha a lambança que ele vai arrumar ainda. Esse negócio de querer sair jogando com os pés, no meio dos ataques, dos zagueiros do Atlético, vai dar confusão. Esse é outro lateral, Palmeiras lá pelo lado esquerdo, ele vê, então vai chegando. Mais atrás do Júnior. Luizão. Prova-se sair bem da área ali, para sair da marcação. Tem muita gente do Atlético ali. Rivaldo e a peitada do Dorivo, junto com que não houve nada, mandou seguir. Fábio Augusto. Reinaldo. Capu já veio por trás, tocou a bola. Vê como está sobrando o time do Palmeiras. O centroavante do Atlético pega a bola na frente. Quando ele vai chegar na bola, vem o Capu. Lá de trás, correndo, chega na frente dele. Fisicamente, o Palmeiras é um time extremamente bem preparado também. Além de tudo, ainda fisicamente, o time está perfeito. Olha o Fábio Augusto. Uma cacetada, hein? A bola fez uma curva, o Veloso saltou. A bola passou do lado esquerdo do gol do Palmeiras. Pelas estatísticas do Palmeiras, as duas maiores goleadas que o Palmeiras obteve em cima do Atlético Mineiro foram pelo placar de 3 a 0. Uma aconteceu em 1970 e a outra em 1974. Vamos ver aí se esse time do Palmeiras, acostumado a goleadas, supera essa marca, então, dos 3 a 0. Amaral, se é que 3 a 0 é goleada, assim, uma meia goleada, né? Para esse time do Palmeiras, 3 a 0 é pouco. Para esse time do Palmeiras, é pouco. Olha a bola lançada para o Luizão, vai sair o Tafarel. Agora ele pegou. Chegou dividindo ali junto com o zagueiro Ademir. Agora que a torcida pega no pé do Tafarel, é uma brincadeira. Qualquer jogada que o Tafarel faz, já chove, vai em cima dele. E depois dos gols, é claro, o coro geral é frangueiro, frangueiro. Sem bola o Atlético Mineiro trabalhando ali com o Alexandre. O Euler, que agora vai aberto lá pela direita, a bola volta aqui até o Paulo Roberto. Está de novo no meio, o Euler. Grande drible no Júnior. Tocou no meio, o Reinaldo, girou o corpo, perna esquerda, Veloso. Olha o Euler, chega o Kleber e dá uma cacetada para fora. Foi o melhor momento do Atlético até aqui. Você vê o giro bonito do Reinaldo, a defesa do Veloso. E aí o Kleber, sem requinte nenhum, aliviando o perigo ali dentro da área. Agora fez tudo certinho o Atlético, só que encontrou o Veloso pela frente. A bola não está no local certo. Você vê ali o Bandeira indicando, agora sim o Paulo Roberto ajeitou. Sem bola para a área. Bola fechada. Olha o toque de cabeça do zagueiro Ademir ali dentro da área. A sobra aqui pelo lado esquerdo, o Alexandre, o outro zagueiro. Ele chegou forte demais, mas ainda vai dar certo. O Paulo Roberto tem espaço lá pela direita. O Atlético pressiona, olha o desvio ali no meio, tirou o Sandro. E agora o contra-ataque, né? Agora figura, Milton, o contra-ataque. Lá vem Palmeiras em velocidade com o Júnior. Miller vai aberto pela esquerda, para ele a bola. No meio vão chegando ali o Elivelto e o Leizão. A sobra do Rivaldo. Tentou rolar de novo para o Júnior. A bola escapou ali, ele não teve o domínio. Demorou um pouquinho para definir a jogada. Fábio Augusto, olha o Amaral. Com todo o seu vigor, se recupera e toca ali para o Elivelto. Lá na esquerda está o Miller. Vai jogar para dentro, o Dario é a bola muito aberta. Mesmo assim a sobra do Rivaldo aqui pela direita. Melhor, a Cafu. O Rivaldo está mais atrás ali. Olha o Cafu para cima do Dinho. Ficou reclamando de uma falta, ele gritou demais com o Bandeira ali. Confira que chegamos a seis minutos. Lacar de dois a zero, Palmeiras. Bola tocada para o Leandro aqui pelo lado esquerdo. Ficou para o Fábio Augusto. O Fábio Augusto não estava muito atento ao lance. O Amaral chegou à frente dele. E aí a falta do Fábio Augusto. Isso vai dar apenas o lateral para o time do Palmeiras. É como você falou, eu acho que o Fábio Augusto não termina esse jogo. Você vê de novo, olha, foi com tudo para cima do Amaral. Ele já tem o Amarelo. Ele vai acabar para o Juveiro já já. É um bom jogador, mas está exagerando. O Luiz está dando apenas o lateral. Eu tenho a impressão que se ele marcasse a falta, ele se sentiria na obrigação de dar o cartão. E aí teria que expulsar. Então ele maneirou ali com o Fábio Augusto e acabou dando apenas o lateral. Mas de passagem você vê, ele está falando exatamente com o Fábio Augusto. O Fábio Augusto é justamente o jogador que lá em Belo Horizonte marcou o gol de bicicleta. Que foi anulado pelo Wilson de Souza Mendonça e provocou a onda de protestos do Atlético Mineiro. Tem mais Palmeiras. Ele vai trazendo lá pela esquerda. Vivaldo, Júnior. Palmeiras vai tocando fácil, bem rápido. Vivaldo bateu cruzado. A bola tocou ali com o Alexandre. Paulo Roberto fica com a sobra. Sete minutos e meio. Dois Palmeiras, zero Atlético. Doriva. Dividiu com ele ali. Amaral, a bola vai sair em arremesso lateral lá pelo lado direito. Liga Sul-Americana, exclusivo aqui na ESPN Brasil, nesta quarta, ao vivo de Franca. Darma Yara e Olímpia da Argentina. Os brasileiros precisam ganhar, hein? Perdendo a primeira na Argentina, tem que ganhar hoje. Provocar o jogo que seria o terceiro decisivo para ver quem é que vai para a final. O Corinthians já está na decisão. E o lateral esquerdo, Wagner, vai para o aquecimento no Palmeiras. O Dinho vai ganhando ali na base da valentia, das divididas. Mas cruz errado, no pé do Fábio Conceição. Fábio Conceição. Você está vendo aí o Wagner. Estou preparado. O Atlético no meio-campo, Doriva. Evitou o Miller, conseguiu tocar para o Euler. Ele escapou da primeira e levou o Rapa na segunda, hein? Na chegada do jogador do Palmeiras, o Júnior, lá pela esquerda. A falta marcada em cima do Euler. Fábio Augusto. Leandro aqui na esquerda. Amaral vai na marcação. Atrazinho. Melhor, o Eder Lopes. E teve até uma boa intenção de inverter para o Paulo Roberto. Só que o lançamento não foi legal, o Júnior cortou. Recuperou-se bem o Paulo Roberto. Vinha voltando. Ele e Velton brigou. O lateral é do Atlético Mineiro, lá pelo lado direito. Botafogo e Paraná estão empatando no Rio de Janeiro 0x0. É também jogo da Copa do Brasil, que terá muitas definições ao longo desta semana. Lá do Conceitão. Amanhã tem Flamengo e Curitiba no Maracanã. Você vai ver ao vivo, 8h45 da noite. Flamengo também tentando garantir a sua vaga nas quartas de final. Corinthians já está classificado. Criciúma eliminou o Fluminense, está classificado. Internacional de Porto Alegre, subjute. Ganhou a vaga no ato administrativo. Agora o São Paulo recorreu. Amanhã, amanhã que é o grande dia. Amanhã nós vamos ter o julgamento. Essa é uma semana de definições na Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro tem dois jogadores aí, iniciando o aquecimento também. Ézio, camisa 16. E o Carlos, camisa 14. Mas o Ézio, que nas duas partidas contra o Palmeiras, foi anunciado que faria um ataque com três jogadores. O Ézio quer tiro nas duas e ele ficou no banco. Lá em Minas ele também entrou no segundo tempo. Olha o Fábio Augusto, vai trazendo ali pelo meio e evitando o Sandro. Doriva. Ela passou pelo Reinaldo. E aí o Rivaldo. Vai descendo em velocidade, jogando ali com o Elivelton. Tem Luizão, recebe. O Capu vai aparecer. Luizão abriu espaço. Pegou mal na bola. Ele viu, ele até justificou para o Capu. Ele olhou para o Capu e disse, mas eu tinha aqui todo o espaço do mundo. Você vê como ele tira com o corpo. Só que ele pegou mal demais na bola. Ele fez tudo certo. Ele abriu, ficou um clarão na frente dele para emendar. E a bola para escapulir, pegou meio de bico para fora. Aliás, os dois jogadores que estão no aquecimento no Atlético, inicialmente entrariam jogando pelos planos do Procópio. Aliás, na última hora ele tirou o Ezio para manter um esquema não tão ofensivo. E o Carlos estava escalado, mas dependendo da recuperação do Adelopes, que vem de contusão. Adelopes está bem, se recuperou e foi jogando então. E agora os dois estão aqui no aquecimento para entrar. Você confere o tempo de jogo, já ultrapassamos os 10, estamos caminhando para 11. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 0. Rivaldo e Kleber marcaram no primeiro tempo. É, e o Wagner voltou para o banco de reservas. Voltou a se sentar, não vai esperar agora que ele vai entrar no time do Palmeiras, não. Sandro, tocando ali com o Kleber, 11 minutos. Lá, o Conceição, o torcedor entusiasmado já grita, lé. E aí o Sandro despachou a bola de presente para o Dinho. O Amaral, dividindo todas, né? Impressionante o vigor físico do Amaral e do Capu. Negócio para maratonista nenhum botar defeito. Dinho, olha o Amaral em cima dele. Ele é obrigado a voltar com o Tafarel. E agora, Tafarel? Luizão já chegou ali. A bola vem alta no ataque, o Kleber subiu, passou por ele e vem o Júnior na sobra. É, e o Júnior está sentindo alguma coisa ali, porque o médico do Palmeiras, o doutor Marco Antônio Ambrosio, foi perguntar se estava tudo ok, se ele conseguiria continuar no jogo. Ele disse que sim, por isso é que o Wagner voltou para o banco. O Atlético insiste lá pela direita com o Euler. Vai para cima dele o Elivelton, ele faz uma graça, dribla para lá, dribla para cá. Paulo Roberto, repare como já chegaram os jogadores do Palmeiras todos em bloco ali para marcar aquele lado esquerdo. Fábio Augusto. Paulo Roberto, quase que o Elivelton tomou dele. Agora vem cruzamento para a área, vai sair o Veloso. E pegou lá em cima. Futebol na TVA. É bola na rede. Promoção Filipes Medalhas para o Brasil. Regulamento em qualquer revendedor participante. Você está vendo aí o Hérgio, camisa número 16, uma das alterações que o Atlético vai fazer. E ao lado dele ali, o 14, o Carlos. Vão sair o Leandro e o Reinaldo para a entrada do Carlos e do Ézio. Vamos saber aqui do Carlos, qual é a orientação do Procopio, Carlos? O Dino fica um pouco mais para o lado direito, o Fábio Augusto vem mais para o lado esquerdo. Encostar mais no rival e deixar o Doriva um pouco mais solto. Se o Carlos está entrando no lugar do Leandro e o Ézio vai entrar no lugar do Reinaldo. E aí o Atlético desce com o Dinho. Rolou bem a bola para o Doriva. Foi bem na primeira, dividiu e ganhou. E aí o Flávio Conceição chegou na sequência, mas a bola bateu por último no Doriva. Só tiro de meta. Para o Palmeiras refor a bola em jogo, quando o Atlético vai, exatamente agora, fazer as suas duas alterações. A Copa do Brasil continua sendo atração para você nesta quarta. Em Flamengo e Curitiba, 8h45 da noite. Logo depois do basquete, você vai assistir Darma Yara e Olimpem. Na sequência, vê Flamengo e Curitiba. Assim como hoje você viu a vitória do Corinthians sobre o Foto Vaporetto. E agora está vendo a Copa do Brasil com o Palmeiras enfrentando o Atlético Mineiro. Amanhã, a partir das 7h da noite, mais duas transmissões ao vivo para você da ESPN Brasil. Amaral ganhou bonito, tocou para o Capu. O Capu viu o espaço e se mandou. O cruzamento fica só com esse canteio aqui pelo lado direito. Vamos nos aproximando da marca de 14 minutos. Está aí o Carlos, que também entrou no jogo. E ali atrás você viu o Tafarel gritando, ajeitando ali a sua defesa. O Atlético que outra vez está inteirinho na área. O único que fica lá na frente é o Euler, com um eventual contra-ataque. Um escanteio batido, o Tafarel tirou de soco. Capu fica na sobra. Olha o Rivaldo. Puxou para a perna esquerda. A bola volta até Flávio Conceição. Ele não teve domínio, mas conseguiu consertar. Elivelton. Pode bater. O tiro sai e a bola custa. Tiro forte do Elivelton. A bola pela linha de fundo. Está revendo aí nessa imagem por trás do gol. Botafogo está empatando com o Paraná. O jogo está sendo no Rio de Janeiro, em Caio Martins. É a última série que faltava ser iniciada aí da Copa do Brasil. Em função dos compromissos, é claro, do Botafogo na Libertadores da América. O jogo está acontecendo hoje. Semana que vem tem um jogo de volta lá em Curitiba. A bola vem alta ali. Kleber subindo para atirar. Olha o toque de cabeça. Fábio Augusto recebeu na frente a cobertura. Chegando esperto ali com o Júnior. Desviando para mais um escanteio. Escanteio para o Atlético Mineiro. Aqui pelo lado esquerdo agora. O Atlético já bateu. Paulo Roberto. Bola tocada para dentro da área. Não foi o Sandro. Olha o toque de cabeça do Ezio. Assustando e metendo a bola para fora. Vamos conferir a renda do jogo. Aqui no estádio do Parque Antártico. Enquanto você revê o Ezio tocando de cabeça. R$198.950. Quase R$200.000 a arrecadação. Para um público de 17.284 pessoas. Aqui no Parque Antártico. O Palmeiras está jogando. Sandro. Bate longo. Luizão. Morreu, mas o Taparel está atento. Dinho. Vamos caminhando para 16 minutos. Aí está o tempo de jogo para você. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 0. Rivaldo e Kleber marcaram no primeiro tempo. Aí o Rivaldo. Amaral. Esticou a perna. Tocou a capu. Luizão. Está com o espaço aberto. Fez a pinta. Pênalti. É pênalti. Esticou a perna o zagueiro. Não tem dúvida. Pênalti no Luizão. Tinha feito o drible. Ia sair na cara do Taparel para fazer o terceiro. Trajando. Olha, não tem a menor do zagueiro agora. Driblou o zagueiro. E foi derrubado. Agora. Louve mais uma vez a dedicação de Amaral e Cafu. Os dois tiveram jogadas meio perdidas. O Amaral esticou a perna e conseguiu empurrar a bola para o Cafu. Entrar pela linha de fundo. Cafu cruzou. E o Luizão entrou livre pelo meio. Havia um buraco na defesa do Palmeiras. Olha. Se fizer 3 a 0, empata. Iguala aqueles 3 a 0 em 70 e 64. São as maiores goleadas da história. E esse confronto entre Palmeiras e Atlântico. E a torcida pediu para o Veloso bater. Porque o Veloso é um dos poucos jogadores desse time que ainda não fez gol. Mas de qualquer forma é o Rivaldo que vai bater. Porque o Luxemburgo não gosta muito dessas gracinhas não. Lá vem o Rivaldo podendo marcar o seu segundo gol no jogo. Partiu o Rivaldo. Vem a bola. Gol. Gol. No Palmeiras. Rivaldo. Cafarel foi até que certo para a bola. Entrou no cantinho junto à trave. Aos 17 minutos. Palmeiras vai liquidando o Atlético Mineiro no Parque Antártica. Palmeiras 3, Atlético 0. Bom, agora a Vaca foi para o brejo mesmo. Já tinha ido, né? Agora atolou de vez. É muito mais time, joga muito mais. Sempre procurou o ataque desde o início da partida. O Atlético tentou sempre na fase do contra-ataque. Sem contra-ataque era. A bola espirrava para o Euler ou para o Reinaldo que já foi substituído. 3 a 0. A tendência do jogo nós estamos aí com 18 minutos. Olha, vai ter mais gols. E a goleada vai ser ampliada. Esse foi o segundo gol do Rivaldo na Copa do Brasil. O artilheiro continua sendo o Luizão, né? O artilheiro do Palmeiras e da Copa do Brasil. É, o Luizão que tem seis gols. Fiz quatro contra o Sergipe. Fiz dois contra o Atlético lá em Minas Gerais. Tira aí 3 a 0. Palmeiras sobre o Atlético Mineiro. Palmeiras aguardará agora o vencedor da série Botafogo e Paraná. Para formar mais uma das quartas de final. E o Leandro e o Reinaldo, os jogadores substituídos, estavam aqui no banco acompanhando a partida. E nem isso vão poder fazer mais. O observador já veio aqui e pediu que ele se encaminhe ao vestiário porque substituídos não podem ficar com os demais aqui no banco de reservas. Aí o Capu. Estão abrindo os guarda-chuvas na arquibancada. Que fofo que está começando a chover de novo. Olha a bola longa. Veloso, está tranquilo. Aí jogando com as mãos lá pelo lado esquerdo. Júnior. E o Velton está ali junto com ele. Aí trazendo a bola pelo lado esquerdo do Palmeiras. Agora Flávio Conceição. E aí a inversão do lance buscando o Capu. Deixa eu tocar ali no meio com o Rivaldo. A presença é do Eder Lopes. E aí o Procópio Cardoso. Meio descabelado. Meio a olhos arregalados. Vendo o time do Palmeiras jogar. E bater o seu Atlético. Olha o Rivaldo. Olha o Capu. Olha o espaço que tem o Capu. Luizão vai pelo meio da área. Capu desceu. Tocou. Largou o goleiro. Olha a batida. Defendeu o goleiro. Outra vez o Miller. Foi na pinta. Tirou. Golaço. GOL! Do Palmeiras! Miller! No cruzamento do Capu. A defesa parcial do Taparel. Você revê. O Miller tenta a primeira. O goleiro defende. Ele pega e ainda dá o luxo de dar um drible no zagueiro. Olha só que lindo. Perna esquerda pra fazer o quarto gol. 20 minutos. Palmeiras 4. Atlético 0. E que golaço, Trajano. Ô Milton, o gol mais bonito da partida até agora. O Capu mais uma vez entra até a linha de fundo. Cruza. Mas a jogada no Miller. Chutou. Caiu. Levantou. Antes do Beck chegar na bola. E colocou muito bem no canto do Taparel. É um time máximo. Há muito tempo eu não vi o time jogar tanta bola. Um futebol tão bonito como esse time dirigido pelo Vanderlei no Xembu. E vem mais. E o Procópio que já viu a vaca indo pro Brejo. Coloca o lateral Daniel no aquecimento. Pra deixar o time um pouco mais a defensiva e evitar uma goleada ainda maior. É. E o Palmeiras responde com o Cláudio. O zagueiro Cláudio com a camisa 14 no aquecimento. É uma transmissão ao vivo da ESPN Brasil pra você. Mais um grande espetáculo. E quinta-feira tem mais, hein? Tem Palmeiras e União São João de Araras. Oito e meia da noite ao vivo pra você aqui mesmo no Parque Antártica. Fala tocada atrás pro Kleber. E aí pelo campeonato Paulista. Exclusividade da ESPN Brasil de Palmeiras e União São João de Araras na quinta-feira. Olha o Luizão. Pressionando ali. Vai ganhar. Já ganhou. Foi pra área. O juiz marcou a falta do Luizão. Todo mundo esperando a falta em cima dele. O juiz marcou a falta dele. Vamos ver. Vamos ver de novo esse lance aí. Vamos ver. A mão direita do zagueiro foi na cara do Luizão ali, hein? Olha, você vê a força. A vontade desse jogador do Palmeiras. Jogaram a meia perdida. Já tava mais pro zagueiro, hein? E a chuva aperta aqui no Parque Antártica. O Palmeiras tá jogando lá pela esquerda. Júnior. Olha a enfiada de bola pelo lado esquerdo pra chegada dele. Velton. Primeiro que ele, o Alexandre. Na sequência, o Júnior tocando fora. Torino e Milan. Sábado, 11 da manhã. Campeonato Italiano. Ao vivo pra você. Sábado mesmo, em 11 da manhã. Torino e Milan. E o Milan pode até ser o campeão italiano já neste sábado. Dependendo dos resultados da rodada, o Milan pode ficar com o título. Já neste sábado você vai acompanhar ao vivo. Torino e Milan, sábado, 11 da manhã. É verdade. A Juventus, que é a segunda colocada, vai a Milão pegar a Inter. Jogo duro. Jogo duríssimo. E tem que vencer. Se empatar, o Milan vencendo já é o campeão. Penta campeão. Olha a bola ali pela direita. Vem Paulo Roberto no cruzamento. Vai subir e ajeitar ali o Capu pra tirar da área. Amaral. Outra vez o Capu. Evaldo. Torcedor quer mais. 4 a 0. Aí o toque pelo meio. Flávio Conceição irá na esquerda, Júnior. O Atlético vai sair Dinho. Camisa 6 pra entrar o Daniel, número 13. Olha a jogada do Elisvelto, diz Marcoli, o toque de mão. Na dividida a bola foi tocada com a mão pelo jogador Elisvelto. Chegar aqui no Daniel. Qual que vai ser a tua função, Daniel? Marcar. Tentar marcar, né? É o espírito do Atlético. Essa matou, Batalho. O Daniel entra em campo rindo de volta e tentar marcar, né? Porque tá... É praticamente impossível. Essa foi demais. Mas ele até que foi muito franco. A realidade tá aí. É, a torcida começa a pegar no pé do Daniel, dizendo que ele é corintiano. Pelo fato, ele já tá jogado no Corinthians, evidentemente. Saiu o Daniel, você vê seu processo final de aquecimento, enquanto o jogador do Atlético tá caído ali, pra ser retirado de marca. E o Palmeiras também preparando a sua alteração. E vai sair o Kleber para a entrada do Cláudio. E agora a torcida do Palmeiras vibra, porque Rodrigues empata o jogo aqui no Pacaembu. Corinthians 1, 1 para a Universidade do Chile. Jogo da Taça Libertadores da América. Vamos saber aqui do Cláudio, rapidamente, qual a determinação do Wanderlei Luxemburgo pra você, Cláudio? É, vai sair o Kleber, é. Pra gente marcar bem o S, principalmente nas bolas por cima. Acho que o Kleber tomou um cartão, então é bom poupar ele. Já que ele tá... Tá muito jogo... Um jogo muito corrido, pode acontecer dele fazer uma foto e o juiz querer também expulsar ele. Olha a explicação. A festa pro Kleber, hein, Milton? A cena aplaudida em fé pelo setor aqui das cadeiras numeradas de palestra. É, realmente é uma festa incrível pro Kleber que vem até o banco aqui ainda pra abraçar o Wanderlei Luxemburgo. E ninguém tem mais saudade do Tonhão, né? Antigamente pediam o Tonhão, agora esqueceram do Tonhão. Vamos ver, ouvir o Kleber. Importante vitória aqui pro Atlético, que exigiu bastante do Palmeiras. Os jogadores se empenharam bem e conseguiu aí praticamente, né? Tô terminando o jogo, passagem pra próxima fase. Aí está o Kleber, ele que fez o segundo gol do jogo aos 42 do primeiro tempo. E tem sido uma prática comum do Luxemburgo de trocar, sempre botar o Cláudio pra jogar, né? Botar o zagueiro em movimentação pra que ele fique sempre no ritmo dos demais. Tá aí o Daniel aguardando, né? Ele não entrou porque o Atlético tá esperando ali pra saber a reação do zagueiro que se contundiu naquele lance anterior. O Alexandre, o Alexandre tava sendo atendido, então o Daniel achou por bem esperar um pouco pra ver se ele poderia se recuperar. E é o que parece, se recuperou. Aí aí com a bola, exatamente o Alexandre. Agora, o Kleber, ele voltou aqui pro banco de reservas, se sentou pra assistir a partida, né? Falando isso porque o Bastante disse que o representante da CBF não havia deixado os jogadores do Atlético ficarem no banco. Vamos ver se ele toma providência com o Kleber. Ele já tá indo pra aí, ó. Já deu uma olhadinha. É, tá ali, ó. Já tá do lado. Mas lá vem Palmeiras. Capu tentou de longa distância e a bola foi fora. Agora ele tá indo pra lá, ó. Vai tirar o Kleber do banco. Tá revendo aí o lance do Capu nesse tiro de longa distância. Futebol na TVA é bola na rede. Brahma Spots Team, a número 1 na Indy. O Palmeiras recebe a bola aqui pra direita com o Capu. Aí pro Flávio Conceição. Tentando mais à frente, o Rivaldo dá um toquinho ali pro Miller. O Alexandre chegou meio assustado ali, dando um bico na bola e tirando. E o lateral será do Palmeiras aqui no seu campo de defesa. Agora impressionante é o fôlego do Capu. A última partida dele foi no dia 24 de março, naquela goleada lá na Vila Belmiro. 6 a 0 contra o Santos. Depois disso, ele ficou fora do time contra o 15 Jaú, Terroviária, Novo Horizontino e Mogi Mirim pelo Campeonato Paulista. E também contra o Atlético lá em Belo Horizonte. E o Kleber já está saindo. Na descida do Palmeiras, Luizão recebe ali na entrada da área. Tocou. Tentou tocar, na verdade. Ele perdeu a posta de bola ali. E aí o Fábio Augusto para o Doriva. Tem muito espaço para descer. O Amaral já está em cima dele. Fábio Augusto. Prende a bola. Procura alguém para jogar. Pega ali por dentro com o Carlos. E aí já tocou errado para o Eder. Lopes deu chance para a recuperação. E no bate e rebate, a bola vai chegar na área para a defesa do goleiro Veloso. Tomilson, dá a impressão do time que está enfrentando o Palmeiras que alguém foi expulso. Que o Atlético está com nove jogadores. Não, mas está onso contra onso. Luizão, estou errado. O Luizão está com tanta vontade de fazer o golzinho dele que ele sai da área toda hora. Ele vem buscar o jogo. Ele se apresenta. O Atlético ainda é com o Dinho. Ganhou do Amaral aqui na corrida, o que é fato raro. Bateu para dentro, não tem ninguém. E agora sim, o Daniel vai entrar no lugar do Dinho. O Daniel ficou aguardando a situação do Alexandre. Segundo o médico do Atlético, foi uma pancada no joelho que o Alexandre tomou. Joelho esquerdo, mas já está tudo bem com ele. Vai entrar o Daniel no lugar do Dinho. Continua chovendo aqui no Parque Antártico. Uma chuva incomoda. O Vanderlei Luxemburgo está inclusive botando uma capinha ali para poder continuar a ficar em pé. Fora do banco de reservas. Rivaldo. A bola volta até o Sandro aqui na vape. O Palmeiras toca um pouco mais a bola. Capu. Fez a cinta para cima do Dinho e na sequência segurou. Fez a falta. Falta em cima do lateral esquerdo da equipe do Atlético. O Atlético bateu rapidinho, por isso não deu chance do Dinho ser substituído pelo Daniel. Fábio Augusto. Vai trazendo o Atlético menino. O Palmeiras 4 a 0. Vai arrancando ali pelo meio. Grande jogada do Fábio Augusto. Foi para dentro do lado. Bateu cruzado. A bola tocou ali na sustentação da rede. Foi para fora. Ficou um belo lance do Fábio Augusto. Camisa 10 do Atlético menino. E o Galeano também vai entrar agora. Está recebendo instruções nesse momento o técnico Vanderlei Luxemburgo. Campeonato Paulista. Você vai ver nesta quinta-feira com exclusividade Palmeiras e União São João de Araras. O arrasador Palmeiras. Diante do único time que ele ainda não venceu no Paulistão. Palmeiras e União São João. Oito e meia da noite desta quinta-feira ao vivo. Exclusivo para você que é assinante da TV. Olha, quem sairia seria o Cafu. Agora, chamar o Galeano de volta porque o Júnior está pedindo para sair. O próprio Cafu que deu a informação. Então agora o Vanderlei Luxemburgo voltou a chamar o Galeano para decidir então se coloque no caso do Cafu ou do Júnior. E volta para o aquecimento também o Wagner. É, provavelmente acho que os dois vão entrar com as saídas do Cafu e do Júnior. O Palmeiras trabalha a bola com o Sandro. Colocando a jogada para o Cláudio. Ele tenta levantar em direção ao ataque buscando ali o Luizão. Primeiro subido a atirar de cabeça o Ademir. Mas outra vez é o Atlético Mineiro, está aí o Daniel. Obrigada, deputado Augusto. Consciva o tempo do jogo. Estamos chegando a 30 minutos. Palmeiras 4, Atlético Mineiro 0. Palmeiras em 3 jogos vai marcando 14 gols na Copa do Brasil. É, a primeira alteração do Palmeiras vai ser o jogador Wagner no lugar do Júnior. Vai ser processado agora nessa paralisação. O que continua no aquecimento, o Galeano e também o italiano Marco Ozzi. Que começa agora o seu aquecimento. E aí o Atlético Mineiro vai ter uma falta. Até com bastante perigo aí. O Sandro tomou. Nessa falta o Sandro acabou tomando cartão amarelo. Tanto mais um cartãozinho amarelo. Agora a chamada atenção do árbitro ali para a alteração. Você vê aí o Wagner dando uma última ajeitada ali na meia, na soceira. E os aplausos para o Júnior. E claro, não tem pressa. Vai estar devagarzinho. O Palmeiras vai ganhando um tempinho aí como se fosse necessário. Está fazendo 4 a 0. Está sobrando no jogo. E aí o Atlético vai ter a chance na sobrança da falta. O Eder Lopes está por ali. Está por ali também o Fábio Augusto. Agora sim a barreira está no local exato. São 4 jogadores. Partiu o Eder. Uma cacetada, hein? Aliás, era o Daniel. Que entrou agora no jogo. Lateral esquerdo bateu forte, mas sem nenhuma direção. O Júnior está reclamando de uma contusão no tornozelo direito. Por isso então que ele pediu para ser substituído pelo Wagner. E aí está o Sandro, o zagueiro que levou o cartão amarelo em plena lua de mel. Está aí jogando. E o Veloso vai recorrer a bola em jogo na marca de 31 e meio. Nesta quarta-feira tem mais Copa do Brasil. Tem Flamengo e Curitiba ao vivo. 8h45 da noite direto do Maracanã. O Flamengo também tentando garantir a sua vaga na próxima fase. Eder Lopes. Daniel. E o Doriva chegou cortando. E o Vanderlei Luxemburgo imediatamente levantou do banco para pedir calma ali para o Rivaldo. Porque em duas vezes ele chegou rasgando. E agora o Rivaldo faz um sinal para o Vanderlei. Está tudo bem, Vanderlei. Fiquei meio nervoso, mas já está tudo bem. Está aí o Vanderlei Luxemburgo. Estou bem nervoso. Se descontar aí no Doriva e Depré. Já tinha sido falta. Doriva. Estou bem ali pelo meio. Olha a chegada do Euler dentro da área. Ele dominou por trás. Chegou o Wagner para atirar. Demorou um pouquinho para definir o lance do Euler. E no que demorou, chegou por trás dele o Wagner para evitar o gol. Veja de novo. Euler nem acreditou que estava sozinho dentro da área. E aí Luizão. Tome contra-ataque do Palmeiras. Ganhou na primeira o Daniel. Agora inverte o lance. Liller. Tocou de novo o Luizão. Uma bola passa por ele. Vai sobrar para o goleiro Cafarel. Futebol na TVA. É bola na rede. Itaú Belfone. Banco completo por telefone. Noite e dia. No Paquembu, o jogo está no intervalo. Corinthians 1. Universidade do Chile também 1. Jogo da Taça Libertadores da América. Os equipes estão praticamente decidindo aí quem será o primeiro desse grupo. Capul e o Paraná estão empatando 0x0 também pela Copa do Brasil. Grande jogada do Flávio Conceição. Meteu no meio das carnas do jogador do Atlético. Vem, Rivaldo. Olha a passagem do Capu. Está dentro da área. Olha o quinto gol. Aí ele bate. Gol do Palmeiras. Capu. Ele estava merecendo o gol dele. Entrou livre pelo lado direito. Você vai rever no toque do Rivaldo. Olhou para a área. Olhou para o Tafarel e falou. Tomou meter entre o goleiro e a trave. E meteu mesmo. Um golaço também do Palmeiras. Capu. 5x0. Um golaço do Capu. E merecia entrar. Olha o Capu participou dos três últimos gols. Tinha dado a bola para o Rivaldo e para o Miller. No terceiro e no quarto gol. E aí nesse quinto ele falou. Bom, agora faço eu. Ameaçou chutar para o meio da área. E chutou entre o Tafarel e a trave. E merecia, como você falou. Foi o segundo gol do Capu na Copa do Brasil. Ele já havia marcado contra o Ceará naquela goleada por 8x0. Aliás, foi um golato do Capu lá no meio da rua. Esse gol está no gol de placa, inclusive. Uma cacetada de esquerda ele fez no gol lá no serviço. Olha a bola alta, Veloso. Marca de 35. Estamos chegando agora. 5 para o Palmeiras, 0 para o Atlético Mineiro. Aí o Rivaldo vai sair do dia do Palmeiras. Até está talvez um pouco nervoso. Vai entrar o Marco Ózio com a camisa número 16 no lugar do Rivaldo com a Ózio. O Palmeiras chega à média exata de 5 gols por jogo nessa Copa do Brasil. Em três jogos são 15 gols. Ou seja, a média na Copa do Brasil é ainda mais alta do que no Campeonato Paulista. Aí o Rivaldo está certo que o Sergipe colaborou bem naquele 8x0. O jogador gritou a lei, o Palmeiras desce, Miller. Olha a enfiada de bola, Wagner. O bandeirinha está dando impedimento. E não era não. Não era não. Quando a bola partiu, ele estava atrás. Quando partiu, ele estava atrás. E aí o Atlético safa-se. O Wagner ia sair sozinho de novo dentro da área. Daniel. Estou virando a bola aqui pela esquerda. Toriva. Fábio Augusto. Aí houve o toque de mão ali do jogador Wagner. O jogo está parado. E vai agora ser feita a alteração. Vai sair o Rivaldo para a entrada do Ózio no time do Palmeiras. Também muito aplaudido o Rivaldo. Também não dá para não aplaudir, né? Amaral. Eu vou dividindo ali o Fábio Augusto. A sobra de bola vai ser do Cafu. Vem embora o Cafu. Amaral. De novo o Cafu. E vem por aqui. O Luizão está partindo lá pelo meio. Ózio. Agora para o Luizão correr para dividir ali com o zagueiro. Veio ajudar também o Cafu. O que vai melhor agora o Alexandre? Ele machucou o Cafu. Vamos aproveitar para ouvir o Rivaldo aqui. O Rivaldo está um pouco nervoso agora no final. Entrando meio duro. O que aconteceu lá? Não, eu fui na bola. Só que eu fico com muito a vontade. Infelizmente, fico com toda vontade que eu não peguei a bola. Mas não fico violento. Não dá para parar esse Palmeiras mesmo, né? Ah, por enquanto não. Por enquanto a gente está bem determinado. E está conseguindo um grande resultado. Cafu está aqui sentindo a perna direita do outro lado. Isso é preciso o Atlético desce. É boa bola pelo lado direito por cobertura. Atira de cabeça o zagueiro Sandro. Jogadores do Atlético não se conformam. Um olha para o outro. O outro olha para o um. Na partida do Ézio. Veja só. O goleiro está batido. E o Sandro vinha voltando e evitou o que seria o primeiro gol do Atlético Mineiro. É incrível realmente como o Palmeiras vai fazendo o seu futebol. Vai fazendo os gols aqui e evitando lá atrás. Mas dessa vez até o Veloso já estava batido. Olha a bola na área agora. Tocada pelo Euler. Mas foi na rede pelo lado de fora. Tiro de meta para o Palmeiras. 37 e meio. Cafu já voltou para o campo. Está fazendo ali alguns testes. Mas parece que não está sentindo mais a pancada na perna direita. Agora o Palmeiras vai ficar no aguardo de Botacubo e Paraná. Quem vencer esta série vai enfrentar o Palmeiras na fase de quartas de final. A bola tocada atrás para Amaral. Lá de Conceição e outra vez o Amaral. Saiu o Cafu. Óbvio. Grande deixada. Quase que ela chegou no Luizão. Mas aí tocou na bola o zagueiro. Adelir e na sequência o Alexandre. O Palmeiras vai ter de qualquer forma mais um lateral aqui pelo lado direito do seu ataque. Cafu e Amaral. Lá de Conceição. O Palmeiras vai tocando a bola aqui no ataque. Óbvio. Tranquilidade ali para o Ademir. Na sequência o toque do Carlos e vem contra a golfe. Fé de Tocu. Condoriva acabou perdendo a bola. Chegava por trás o Eliselson para roubar. Óbvio. Neste sábado tem Torino e Milan a partir das 11 da manhã ao vivo para você. Campeonato Italiano. O Milan pode até ser o campeão da Itália. Torino e Milan 11 da manhã neste sábado. Transmissão ao vivo para você da ESPN Brasil. Cafu. Vamos ver que é que o time venha mais para cima. Cafu vai descendo. Já fez a pinta no Daniel. Vai buscar o fundo do campo. Olha o cruzamento para a área. Chega para fazer o domínio. O Paulo Roberto. Chega a aplicar uma cinta ali para cima do Oslo. Mais uma. Aqui não está perdendo. 5 a 0 tudo bem. Alexandre. Aziz que tomou ali o Luizão. Daniel. O Atlético vai acabar perdendo essa bola, hein? Lá do Augusto. Noriva. Noriva não dominou. O Oslo vinha voltando ali e tomou a bola dele. Trabalho do Amaral. Aqui pelo lado direito vem Cafu. Luizão ameaçou. Partindo a velocidade é para a Ilha Bola. Daniel tirou. Aí Daniel Lopes. Vamos caminhando para 40 minutos. Noriva. Ela volta até o Paulo Roberto. O Atlético prende a bola para não tomar mais gol. Daniel. Veja aí. 40 minutos. Palmeiras 5. Atlético primeiro zero. Dominou Euler. Lançou pelo meio. Vai chegando o Carlos. Fez a pinta. Cortou ali o Flávio Conceição. Capu. Órgio. Vamos caminhando para o final do jogo. Palmeiras vai conseguindo mais uma vitória expressiva. Desta vez na Copa do Brasil. E quinta-feira tem mais. Palmeiras de União São João de Araras. Campeonato Paulista ao vivo. Oito e meia da noite exclusivo para você. Olha o Luizão. Está na área. Puxou para a parte esquerda. Ele bateu. Na trave. Não quer sair o gol do Luizão. Na outra ele foi derrubado. Agora que ele conseguiu chutar. A bola pegou na trave. Ele chegou até a comemorar o gol. Olha o Capu lançando para a área. Luizão. A bola vai por cima. A galera está dando apenas o tiro de meta. Futebol na TVA. É bola na rede. Ford. A Ford trazendo o mundo da tecnologia para você. Olha aí a imagem do desânimo no banco do Atlético Mineiro. É, Milton. E ao Atlético resta o consolo de uma boa participação até aqui no Campeonato Mineiro. Como dissemos, o time venceu o primeiro turno, ganhando de 2 a 1 do Cruzeiro. Só perdeu uma partida até agora e no sábado vai a Nova Lima enfrentar o Guarani de Divinópolis. E vai entrar com um ponto de vantagem na fase final do campeonato. Mas depois do segundo turno, me parece que Minas é um hexagonal e o Atlético leva um ponto de vantagem para o Tegã em primeiro turno. Está ali o Elivelton. Marcado ali pelo Carlos, mas a sobra é do Oslo. 41 e 45. Amaral. Aí descendo tem espaço aqui pela meia direita. Miller, que apresentou, tentou tocar ali por trás do jogueiro para o Luizão. A bola bateu no jogador do Atlético. E aí o Ademir, mas foi puxado. Quando o Miller vinha para roubar, o Juiz pegava a falta do Luizão por trás, tocando ali o quarto jogueiro do Ademir. Vai rever o lance agora. Quando o Ademir puxa a bola para o lado de cá. Enroscou ali com o Luizão, mas o Juiz marcou. Vem embora o Atlético. Paulo Roberto lá pela direita. Vai buscar o fundo do campo. A Banderia está sinalizando esse penteio para o time do Atlético lá pelo lado direito. Uma marca de 42 e meio. Uma forma até do Atlético manter a bola no ataque e não tomar outro gol aqui, né? Está vendo aí o Oslo voltando. O Palmeiras se organizando ali atrás. O Atlético tenta fazer pelo menos um golzinho de honra aí. Muita gente lá levantando, indo embora. Está de jeito da vida. Tendo um tiro de meta no toque de cabeça do zagueiro Alexandre. Chegava por trás da zagueira. O Palmeiras bateu rapidinho e vai tentar descer para um ataque. Aqui pelo lado direito com Amaral. O Palmeiras brigou, ganhou, mas acabou tocando ali no meio de três e não dava, né? Padre Augusto. Bota por dentro. Ademir e Alexandre. Ademir e Alexandre. Aparel. Alexandre. Paulo Roberto. 43 e meio. Fala tocada no comando ali para a Ezio. Não teve domínio. Flávio Conceição vinha voltando. Amaral. Ele e Velton. Cabe mais um, hein? Nem Miller. Tocando de volta para ele e Velton. Luizão já está na área pedindo. Vai passar ali o Wagner. Ele tocou o grande lance. Vai Wagner para o fundo. Na bola. Na bola. Chegou cortando o zagueiro. Alexandre metendo para escanteio. Mais um escanteio para o Palmeiras. Estamos chegando a 44 minutos. Palmeiras 5, Atlético Mineiro 0. Com dois gols de Rivaldo. Um de Kleber, um de Miller e um de Cacu. E aí na ausência do Rivaldo, o Ósio agora é o homem do escanteio. Olha lá o Cláudio na área pedindo a bola. Abre cruzada. Cláudio acabou pegando a sobra ali. Bateu embaixo da bola. Ela subiu. Próximo final de semana tem clássicos na ESPN Brasil. Tem Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista. Tem Flaflú no Rio de Janeiro. Flaflú vai ser às 4 da tarde do domingo. Corinthians e Santos ainda com discussão, horário e local do jogo. Mas você vai ter esses clássicos ao vivo para você. E no Rio de Janeiro acabou. Botafogo 0, Paraná 0. Portanto, o jogo de volta na semana que vem em Curitiba. É a descida do Atlético agora com o Euler. Virou para um lado. Olha o Doriva. Vem o tiro. Uma cacetada no desvio do Veloso. Escanteio para o Atlético lá pelo lado direito. Portanto, semana que vem, Botafogo e Paraná vão decidir em Curitiba quem é que vai para as quartas de final enfrentar o Palmeiras. Estamos com o tempo regulamentário esgotado. O Atlético não tem muita pressa não para bater o escanteio. Só agora o Paulo Roberto vai chegando ali. Levantamento de bola. O Sandro. O Padre do Doriva. E aí o Miller estava do lado dele e falou obrigado. E tome contra-ataque. Grande lançamento. A bandeira outra vez deu impedimento do Luizão. Só que dessa vez, Luiz deixou correr. Até porque a bola ficava na mão do Tartarell. Aí o Dinho. O Daniel. Substituiu o Dinho. Esse é o Euler. Outra vez o Daniel. Boa tabelinha com o Euler. Vai chegar no fundo. O Capu dividiu com ele. Euler ganhou. Luiz marcou a falta. Marcou a falta ali do Euler puxando o Capu. Quando isso chegava ali no fundo. Posta de bola para o time do Palmeiras. Já estamos com um além do tempo. Compira aí. 46. 5 a 0 Palmeiras. Classificado para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Amanhã tem a decisão de Flamengo e Curitiba. Você vai ver ao vivo 8h45 da noite. Saiu Ademir pressionado pelo Luizão. Palmeiras vem marcar aqui a saída de bola do Atlético. Olha aí. O Luizão tomou. Ademir. Foi falta o Ademir do Luizão. Ele empurrou. Claro, foi na cara do Bandeirinha. O Luiz matou. Não, o Luiz está dando reversão. Reversão. O Atlético bateu fora do local. O lateral, o Luiz está marcando reversão. Está dizendo que é lá na frente. A expectativa do jogo já está de 46 minutos. Eu tenho que saber se o Luiz, o artilheiro da Copa do Brasil, do fio do Campeonato Paulista, vai fazer um golzinho ou não. Bem que ele tentou, né, meu? Tentou. No Campeonato Paulista, a média dele é de mais de um gol para o jogo. E aí está uma bola à defesa do Atlético. Primeiro na marca de 47, Palmeiras 5 a 0. Chegou dividindo o Amaral, ganhou o lance para a Milha. Olha o Luizão na área. Vem bola. Tira o zagueiro Alexandre. E cede mais um escanteio. Agora, sensacional. Mais uma vez o desarme do Amaral. No chão, conseguiu a resta da bola. E vai ter um escanteio ainda o Palmeiras. 47,5. Já foi batido com o Capu aqui atrás. Ainda a bola. Ficou errado. Está jogando aqui no campo de defesa do Paulo Roberto. Está aqui do lado esquerdo. Fábio Augusto. Outra vez o Paulo Roberto. Troca mais à frente ali para o Euler. Chegando por trás dele o Flávio Conceição e a falta. Chegou atropelando o volante do Palmeiras. A falta está marcada. Agora veja você. 5 a 0 a favor. O Flávio Conceição saiu atrás do Euler como se tivesse 0 a 0. Como se fosse a final da Copa do Mundo. 3 além do tempo. O Paulo Roberto vai tentar um tiro longo. Vai tentar um vencedor, um veloso. Até aqui a coisa está difícil para o Atlético. Até com o veloso batido a bola não entrou. Paulo Roberto, veloso. A bola ia escapando. Quando ele prendeu ali com as pernas. Tiro forte do Paulo Roberto. Para fazer o domínio aqui o Luizão foi puxado. E na sequência o jogador do Atlético ainda subiu por cima dele ali. O zagueiro Alexandre. A falta está marcada e favorece o Palmeiras. Tassilgo está ali e vai acabar o jogo. Pediu a bola. Fim de jogo no Parque Antártica. Palmeiras goleando. Não chega a ser uma novidade. Mas na Copa do Brasil o Palmeiras se classifica para a próxima fase. Palmeiras 5. Atlético Mineiro 0. Em campo, Gilvan Ribeiro e Pedro Bassan. Vamos laterar o Cafu aqui. Cafu, como é que faz? Está aqui cumprimentando o Safarel. Liga o tetracampeão mundial. Como é que faz para voltar, Cafu, depois de tanto tempo assim? É bom. Eu acho que o importante foi a determinação de ter de campo. Está todo mundo aplicado. Por isso os gols acabaram saindo. Mas depois de mais de 20 dias parado, como é que você consegue encontrar tanto fôlego? Eu trabalho. Eu dependo disso. A minha vida é o futebol. E o gol com a gente sempre acaba saindo de campo. Está ficando meio monótono já essa história do Palmeiras golear sempre? Não. Só que ela é boa para nós, porque nós estamos trabalhando para isso. Vamos ouvir o Paulo Roberto deixando o campo. Esse time do Palmeiras não tem jeito. E falar depois de uma goleada de 5 a 0. Gilvan Ribeiro continuando no gramado. Pois é. Estamos aqui com o Amaral. Esse time do Palmeiras parece que realmente é imbatível, hein, Amaral? Não. Eu acho que graças a Deus. Respeitamos a equipe do Atlético. E fizemos um bom resultado. Essa coisa de já estar goleando no último minuto do jogo. Ainda dá piques assim de vários metros para conseguir desarmar o adversário. Acho que é vontade de ganhar. E mostrar bastante trabalho, né? Acho que estamos bem treinados por o senhor Irná. A gente está correndo bastante. E conseguimos um resultado possível. Um parque assim nunca se viu. E a Fiam Brasil. 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 Tchau, tchau.